Vou declarar aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Mulheres da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada que registre a sua presença no posto de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater e avaliar as comemorações do Dia Internacional das Mulheres. Também para a gente definir de forma conjunta sugestões, diretrizes para os nossos próximos passos da nossa luta, da nossa agenda feminista. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende reunião de convidados e convidadas. Esta audiência tem a finalidade de debater e avaliar as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Também definição de diretrizes, sugestões de agenda feminista para Minas Gerais. A presidência convida... A presidência registra as seguintes presenças. Isabel Cristina de Lima, Lisboa, subsecretária em exercício de políticas públicas, políticas para as mulheres. Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Registramos também a presença de Terezinha Lúcia de Avelar, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Registramos também a presença de Maria Dirlene Trindade Marx, psicóloga. Não sabia que você era psicóloga? Não, socióloga, não é? Economista, a Maria Dirlene é da Rede Feminista de Saúde e coordenadora também do nosso Ato Unificado. Registro a presença também de Hermelinda de Fátima Ireno de Melo, superintendente do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania das Mulheres. Registro a presença de Maria Isabel Ramos Siqueira, assessora da União Brasileira de Mulheres e também representa o mandato da deputada federal Jô Moraes. Registro a presença de Santuza Fernandes Rodrigues, membro do Movimento Popular da Mulher e da União Brasileira de Mulheres. Registro a presença de Simone Miranda Soares, coordenadora do Coletivo de Mulheres de São Matheus, da minha querida cidade de Contagem. Registro a presença de Sônia Maria Maranhão, representando a Frente Brasil Popular. Registro a presença de Maria das Dores, representando o grupo Aconchego. Janete Maziero, conselheira titular do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E Marinete de Souza Mendonça. Marinete? Você representa alguma entidade, Marinete? Não, não é? Mas participou ativamente da nossa organização do ato unificado. Deixe-me ter a presença de todas. Tem algumas pessoas que já confirmaram a presença e que nós estamos aguardando. Eu vou suspender por cinco minutos para a gente aguardar mais um pouquinho. Vou me retirar só um minutinho e volto. Vou deixar aqui do recinto das convidadas, anunciando também a presença da Roberta, que é representando a Prefeitura de Belo Horizonte. Está aí a Roberta? Também da Leda, Linhas Horizonte, está aí com a gente. E quero também anunciar a presença, e poderão fazer uso da palavra, a Quênia, da Gerência de Relações Institucionais, a Paula e a Renata, da Gerência de Relações Públicas, desculpe, e a Paula e a Renata, da Gerência de Projetos Institucionais, GPI, que tanto participaram e colaboraram com a organização do nosso 8 de março. Quero que vocês fiquem à vontade também para colocar avaliação, propostas junto com a gente. Está bom? Bom, nós resolvemos fazer essa reunião de avaliação. Eu acho que é inédita fazer a avaliação. A gente sempre chama os movimentos, as lideranças para organizar o 8 de março, mas a gente ainda não tinha feito uma reunião de avaliação dessa trajetória de preparação e do próprio ato ou das atividades que a gente realizou no 8 de março ou no mês de março. Então, nós estamos fazendo essa reunião, em primeiro lugar, para a gente avaliar, porque a gente teve um novo formato. Não foi só a Assembleia Legislativa ou só a Comissão de Mulheres que fez mais uma atividade no 8 de março. Nós fizemos uma proposta desde o início da preparação do 8 de março, que era a Assembleia se integrar e ajudar no processo de articulação do 8 de março, no sentido de não só colocar as mulheres no processo de mobilização, no processo de organização, como também de disputar a nossa agenda das nossas lutas nas ruas. Então, fizemos um 8 de março diferenciado. Na minha opinião, nós atingimos o objetivo, porque até inventamos um nome, circuito integrado de mobilização para o 8 de março, porque foi um circuito. Nós tivemos o 8 de março preparado pela Rede Feminista, pela Rede Enfrentamento à Violência, pela Frente Brasil Popular, pela CUT e também pela Assembleia Legislativa. E a gente conseguiu a integração, tanto é que a gente se deslocou para a Assembleia onde o MAB estava com atividade, o Afrente Brasil Popular estava aqui, como também todos se deslocaram para a Praça 7 ou todos foram para o Carolina Maria de Jesus, numa atividade integrada, onde as mulheres se organizaram e se integraram nesse processo de participação. Então, eu acho que foi um marco importante, e isso a gente tem que avaliar. Segundo lugar que eu acho que também é inédito na história da Assembleia, foi o fato da gente abrir mão desse espaço institucional também e a gente se deslocar para a Praça 7. ir aonde o povo está, ir aonde a mulher estava também. E, nesse sentido, eu acredito que a gente tenha tido um sucesso, porque, primeiro, que a gente inovou e assustou. Assustou porque, na hora que as pessoas viram, a Assembleia Legislativa está aqui, a Comissão de Mulheres está aqui, a luta das mulheres também está na Praça 7. A gente deu visibilidade à nossa luta e a gente estabeleceu uma aproximação da disputa política, das lideranças políticas, junto com a população e junto com as mulheres do povo que lá se encontraram. E, fora isso, nós tivemos também uma riqueza nos debates, nos conteúdos. Eu aprendi com a Dirlene lá, naquele dia, de que as mulheres usam o salto e usam aquelas roupas que nos ensinaram a usar para nos apertar, para nos imobilizar. Eu nunca tinha pensado naquilo, viu, Dirlene? E aquilo ficou. E, desde lá, eu tenho usado muito pouco salto. Então, não que eu vou abrir mão do salto, mas eu não tinha refletido sobre essa realidade. E, de fato, a vestimenta, o salto, ele tira muito da nossa mobilidade, tira muito desse estar à vontade na correria e nessa organização que a gente tem, nessa mobilidade que a gente tem para fazer parte dos momentos de luta. Então, eu acho que foi um momento rico que a gente tem que avaliar, mas, além disso, nossa luta não é só no 8 de março. Nossa luta é permanente. Nossa luta contra o golpe, nossa luta em defesa da democracia, nossa luta em defesa da soberania, nossa luta por mais mulheres na política. Nós estamos aí no ano eleitoral e nós queremos que o parlamento seja mais representativo das mulheres, seja mais representativo das mulheres negras e a gente também tem que colocar essa agenda na ordem do dia, como também na ordem do dia a nossa comissão de mulheres, que ainda é extraordinária e que nós queremos que ela seja permanente, porque esse é o nosso espaço para a gente mobilizar dentro desse espaço institucional, dentro desse espaço institucional. nós queremos também nos organizar e disputar a agenda feminista dentro do espaço institucional, onde a nossa agenda não é prioridade. Então, nós temos muitas lutas e uma agenda enorme que eu acho que a gente pode programar de forma conjunta, como programamos o 8 de março. Então, eu quero saudar a presença de todas vocês na expectativa de que a gente continue a trabalhar de forma conjunta, porque é através dessa nossa organização, dessa nossa unidade, que a gente potencializa ainda mais a nossa luta e, quem sabe, a gente consegue mais avanços nesses tempos onde a gente tem visto tanto retrocesso. Muito obrigada pela presença de todas. Bom, quero anunciar a presença do Nilson Pereira Silva, assessor do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Muito obrigada pela sua presença. Se quiser fazer parte aqui do recinto, nós podemos colocar uma cadeira aqui à sua disposição. Então, esse formato de reunião, que não é uma audiência pública, é uma reunião com convidados e convidadas, nós vamos convidar, em primeiro lugar, para falar para a gente a sua avaliação, as diretrizes, como é que a gente deve colocar a nossa agenda aqui para frente. Fica aberta a palavra, tá, gente? Nós vamos convidar em primeiro lugar a Isabel Cristina, que é representando a subsecretária, subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais. Cinco minutos é suficiente? É? Bom, bom dia a todas, que os homens se sintam contemplados, um cumprimento a todas. Marília e companheiras, a discussão do 8 de março, ela vem configurando uma postura das mulheres nessa conjuntura fundamental. Nós, mulheres, temos ocupado as ruas já de muito tempo. Desde o Fora Cunha, passando pela discussão do golpe, da defesa da democracia do nosso país. As mulheres são protagonistas das várias lutas nas ruas. Estamos até hoje nessa mesma luta. Então, o 8 de março, ele representou, e representa ainda, porque nós estamos no mês de março ainda, temos várias atividades nesses últimos dias. Primeiro, uma luta na defesa da soberania e da democracia do nosso país. Importante frisar isso. Segundo, uma luta contra a opressão de gênero específica com relação às mulheres, nas perdas que nós estamos tendo no último período, perdas que nós conquistamos, principalmente nos últimos 30 anos, das políticas para mulheres no nosso país. Então, são duas vertentes importantes do movimento, que eu acho que nós estamos avançando muito na discussão do 8 de março aqui em Minas Gerais. A gente é partícipe dos 8 de março, da construção do 8 de março na nossa cidade, representando Belo Horizonte, capital do estado e interior. Nós tivemos do governo ajudando a fomentar, nós ajudamos que os municípios se organizassem lá nas suas regiões. Nós tivemos cerca de 258 atividades em municípios mineiros, organizadas, em que a gente se referenciou com material, as mulheres se organizando. Então, além da nossa atividade aqui, para dizer que o estado de Minas está mobilizando, as mulheres estão se mobilizando lá na sua cidade. Isso é importante para isso. E aqui, eu acho que a gente construiu uma verdadeira processo democrática. A primeira vez que a gente teve na reunião dessa vez, da Organização da Assembleia Legislativa, a proposta de estar fazendo a Assembleia na rua com uma audiência pública construída no lugar que as mineiras, não só de Belo Horizonte, se organizam para as lutas na Praça 7, para mim foi fundamental. A partir daí, tanto a frente quanto as mulheres em luta, que se organizavam e se organizaram no dia na Carolina Maria de Jesus, as mulheres campesinas que estavam acampadas aqui na Praça da Assembleia, essa união de esforço para que a gente construísse, para além das divergências algumas que a gente tenha na conjuntura, mais ideológicas, mas a gente frisou da importância de estarmos juntas naquele movimento lá na Praça 7. Eu acho que foi fundamental a gente ter feito esse movimento. Acho que as forças todas estão muito entrosadas e idôneas para abrir mão de alguma coisa em função do coletivo, em função da luta maior, que são essas lutas não só democráticas, mas da opressão de gênero. Acho que a gente tem muito a avançar, sabe, Marília? Muito a avançar. E essa construção desse movimento unificado não pode parar aqui agora. Nós estamos num momento da nossa conjuntura, crucial em 2018, quem sabe, sem saber, inclusive processo eleitoral, se vamos ter no nosso país, mas garantindo mais mulheres no poder, garantindo que as mulheres continuem nas ruas para lutar pelos seus direitos. Então, é um momento importante de que nós todas estejamos juntas. Eu acho que a Assembleia, então, demonstrou, e a importância da comissão de mulheres, não mais extraordinária, mas que a comissão fique perene, definida, a importância de nós termos construído esse processo junto com vocês, deputadas. A importância é que tenha uma Assembleia Legislativa que priorize a rua, que priorize não só o espaço, que é legítimo, democrático, da Assembleia Legislativa, que é um espaço do povo, mas lá onde as mulheres estão se organizando. Muitas mulheres que passaram, conheceram as políticas públicas, tanto do governo, de várias entidades. Acho que foi muito saudável, muito bacana. Foi emocionante ver as mulheres que desceram daqui, da Assembleia Legislativa, encaminhadas, mulheres rurais do MAB, que se organizavam aqui. A gente viu lá, na hora que desceu, eram as mulheres também, do Carolina Maria de Jesus, a grande mobilização, o entusiasmo com que todas nós nos encontramos lá. Eu acho, tenho só elogios à nossa organização desse ano. Acho que foi muito bacana e acho que, por aí, nós não podemos perder esse momento de avaliação para estar lembrando que os desafios são enormes em 2018. Nós ainda temos muitos desafios. E eu acho que, juntas, nós podemos construir fóruns e mais atividades que possam deslanchar para além do 8 de março. Nós estamos num processo de construção coletiva, democrática, participativa, do plano decenal de política para mulheres em Minas Gerais. E a gente acha que é importante envolver mais atores. A gente vai divulgar um cronograma dessa discussão, para que todas façam uma adesão à discussão de várias propostas que culminam no plano, como as propostas da última, quarta conferência de política para mulheres em Minas Gerais, as propostas que vêm da Conferência Estadual de Saúde da Mulher, as conferências do Conselho da Mulher, todas as propostas que estão circulando em torno de um plano que deixe construído um indicativo de política para mulheres nos próximos 10 anos, de 2019 a 2029. Então, eu faço um convite a todas que façam uma adesão. Depois, a gente passa para cá, para que vá para as mulheres, através dos nossos grupos, as próximas plenárias, o indicativo das próximas discussões, que todo mundo faça uma adesão. E, para além disso, nós, do governo de Minas, estamos juntos com todas as mulheres nessa construção coletiva, tanto pela soberania e democracia do nosso país, que está em jogo agora, quanto contra as desigualdades de gênero e as desigualdades sociais. Acho que é um pouco esse recado. Obrigada, Isabel. Quero anunciar a presença da Juliana Gontijo, representando o gabinete do vereador Arnaldo Godoy. Obrigada. Lembrando que essa comissão, que hoje faz uma avaliação do 8 de março, é uma forma de a gente dizer para todo o Brasil, e para todo mundo que Marielle continua presente entre nós, porque Marielle nos inspirou e continua nos inspirando à luta por justiça, à luta contra o golpe, à luta por democracia, à luta por soberania, à luta contra quaisquer tipos de opressão. E é por isso que a gente faz essa audiência, fazendo essa homenagem a uma lutadora, a uma guerreira, que sempre nos inspirou e vai continuar nos inspirando. E a melhor forma de garantir que ela esteja presente entre nós é fazer a nossa luta avançar ainda mais. Marielle, presente. Marielle, presente. Bom, eu passo, então, a palavra agora para a Terezinha Lúcia de Avelar, que é coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência. Mas, antes, dizendo que essa comissão, quando as pessoas forem usar a palavra, ela vai estar recebendo sugestões para os próximos passos. Porque, certamente, a nossa luta não é só no 8 de março, certamente a nossa luta não pode continuar sempre dentro das caixinhas, dentro de cada coletivo. É claro que ela deve continuar cada vez mais organizada dentro dos coletivos. Mas, em determinados momentos, ou, se não em todos os momentos, a gente sempre deve buscar a integração. E a comissão de mulheres da Assembleia quer e pretende continuar sendo esse instrumento de articulação. Então, quando forem usar a palavra, pensem nisso, quais serão os nossos próximos passos? na rua ou aqui na Assembleia. Ok, gente? Bom, próxima, Terezinha. Bom dia a todas. Bom dia. A nossa avaliação, diante desse quadro que nós estamos, de conjuntura, acho que foi o melhor passo que nós demos de ir para a rua, todas juntas. Eu, para além da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, eu também estive representando o Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais. E, para quem sabe, o sindicato é extremamente masculino, as centrais não fogem disso. E nós conseguimos fundar um fórum das mulheres das centrais sindicais, trabalhadoras, e elas estiveram ali naquele momento. Então, para além da rede, a gente percebeu que juntar essas mulheres trabalhadoras unificando num ato onde a pauta nos diz, a pauta é a mesma, foi de subimportante. Eu tive o cuidado, sabe, Marília, de conversar com cada movimento e fazer avaliação. Estou indo, o que vocês querem me dizer a respeito disso? O que eu levo de recado? Então, os recados foram todos positivos, uma avaliação que havia uma apreensão no início, será que essa praça vai ficar vazia? E, se ficar, de repente, vazia só a Assembleia? Eu falei assim, olha, nós estamos juntos. Há um cronograma, não precisa preocupar. E, para minha surpresa, eu estava mais tranquila, porque eu sabia que eram muitos movimentos, não tinha nem muito espaço de fala, mas acabou contemplando todo mundo, ninguém ficou de fora. e eu acho que isso foi muito importante, a presença dos movimentos unificados. A rede, ela fez uma belíssima apresentação, com uma suavidade muito grande, mas uma presença muito marcante, sem protagonizar nenhuma das entidades. Foi assim, linear, todas elas no protagonismo, com um visual bacana, uma leveza e deu o seu recado. O Fórum das Mulheres das Centrais, mulheres que não estão acostumadas a falar nos seus lugares de espaço de luta, que é um espaço muito masculino, muitas vezes não tem oportunidade de pegar no microfone, de estar em uma mesa de negociação. Então, elas tiveram ali na mesa, cada uma falando do seu lugar, do seu espaço. A gente sabe que as centrais são diferentes uma da outra, a sua ideologia, a sua carga de luta, mas, com o 8 de março, unificar em uma luta só, isso é muito importante para nós, porque nós estamos falando das mulheres trabalhadoras, e trabalhadoras urbanas e rurais. Então, isso aí, para mim, foi um ganho muito grande, quando eu vi as mulheres das centrais ali naquela mesa e falando de igual para igual num espaço que não é um espaço, foi fundada em setembro. E, assim, o rompimento com esse espaço. Para nós, dos movimentos sociais, igual o Coletivo Vivas, também mandou um recado, que sentiu que, nesse momento, houve uma unificação muito grande. Eu acho que nós estamos no caminho certo, acho que nós temos certeza que estamos no caminho certo, agora é aprimorar os nossos passos. Vem aí, 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, então, é hora de a gente focar nisso também, que é um momento onde a reforma trabalhista está assolando a vida, principalmente, das mulheres. A gente não pode tirar a vista disso. E vem a reforma que vai... Se passa, e nós não podemos deixar passar, ela vai dar o golpe de misericórdia e acabar com o restante. Então, a gente tem que estar atenta e a rua realmente é o nosso lugar. Eu nunca saí desse lugar. Vim para a Assembleia é importante, para uma avaliação, para alguns atos, mas, nesse momento do 8 de março, realmente a gente tem que estar junto com as outras mulheres dos espaços dessa cidade, dessa capital, dessa Minas Gerais, desse Brasil. É o lugar certo nosso, é na rua. Muito obrigada, Terezinha. Anunciar a presença da Luana, da Silva Rodrigues. Luana? Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Por favor, fique aqui com a gente. E eu queria, antes de passar para a próxima, pegando a carona no que a Terezinha colocou, existe um sofrimento grande na conjuntura com a aprovação da PEC que congelou os gastos sociais, existe um sofrimento grande com a reforma trabalhista, que precarizou o trabalho, que diminuiu a renda dos trabalhadores. E eu digo, não apenas por posicionamento pessoal, mas as pesquisas mostram que todos sofrem, mas sofrem mais as mulheres. Se não é o caso da gente chamar algum tipo ou de roda de conversa, ou de manifestação na praça, no primeiro de maio, ou um dia antes, para não coincidir, para as mulheres denunciarem os impactos do desemprego, os impactos da precarização do trabalho na vida das mulheres. Então, vamos aprimorar, acho que essa carona aí é boa, e, quem sabe, a gente não sai daqui com alguma proposta de luta para ocupar as ruas no primeiro de maio. A próxima, então, que eu vou convidar, a Maria Dirlene, que é representante da Rede Feminista de Saúde. Bom dia, companheira, bom dia, Marília. Na verdade, eu participei de todas essas atividades representando um coletivo que nós chamávamos Oito de Março Unificado. Esse coletivo se reuniu desde janeiro, começou a reunir chamando entidades diversas, movimentos diversos, e todas as pessoas que estivessem dispostas a construir o Oito de Março de forma mais coletiva e unificada, mostrando que, na luta das mulheres, nós podemos nos unir. Posteriormente, a Marília passou lá na nossa reunião e fez o convite para que nós pudéssemos integrar essa atividade que a Assembleia está... que a Comissão de Mulheres da Assembleia estava promovendo, e, também, por consenso, todo o coletivo resolveu participar. E, depois, então, nós trabalhamos de forma coletiva na construção do Oito de Março, que se unificou efetivamente na Praça 7. Então, eu vou falar a partir da atividade que nós organizamos e que teve o seu ponto de concentração e de atividade a partir da ocupação Carolina Maria de Jesus, descendo até a Praça 7. Nós marcamos... Esse coletivo marcou uma reunião para fazer a avaliação no dia 14 de março. Então, a nossa reunião, logo depois de iniciada, ela foi feita em cima do impacto da informação que recebemos, que foi o assassinato da Mariela. Portanto, toda a avaliação, ela foi já a partir dessa informação, que foi, por demais, violenta, mostrando que isso aí não era por acaso, esse crime, esse assassinato, não foi por acaso, que ele vai se dar no 8 de março, logo após a grande manifestação pelo Brasil inteiro, a grande mobilização que as mulheres tiveram pelo Brasil inteiro, e que vão, então, assassinar uma mulher, que nós estamos dizendo que foram quatro tiros, um tiro matou a luta das mulheres negras, o segundo tiro matou a mulher feminista, o terceiro tiro, as lutas das mulheres LGBT, do movimento LGBT, e o quarto tiro, as mulheres socialistas que lutam por uma sociedade igualitária, porque ela não só lutava pelas razões identitárias, mas lutava por construirmos uma outra sociedade. Então, foi sobre esse impacto que nós fizemos a avaliação do 8 de março. Bem, e, sem dúvida nenhuma, houve um grande consenso de que foi um 8 de março maravilhoso. Quer dizer, a busca dessa unidade, a busca da construção desse espaço coletivo, foi importante para mostrar que as mulheres conseguem trabalhar juntas. É claro que tem muitas avaliações internas que poderiam melhorar. Isso é importante. É importante que se avalie nas discussões subsequentes os erros, os problemas, para que, para o futuro, possamos corrigir todas essas distorções habidas. Mas que foi correta a decisão de concentrarmos na ocupação Carolina de Jesus, que ela também representa uma grande luta que as mulheres travam, que é a luta por habitação. E, após isso, fazer a descida pela Avenida Afonso Pena com os diversos instantes de manifestação. É um primeiro instante protestando contra a política que o governo estadual tem levado, não só em relação às questões das mulheres, mas em relação à luta dos movimentos, como era o caso das professoras que estavam em greve. Posteriormente, nos manifestamos em frente à PBH, já incorporando saúde, educação e moradia, que, portanto, as mulheres que levam essas lutas estavam ali e fizeram um belíssimo ato com esse protesto. E, após isso, então, ali, inclusive, cresce muito o nosso movimento, porque incorpora todas as mulheres que levavam essas outras lutas em frente à PBH, e fomos até a Praça 7, onde, então, nos unimos com as mulheres que estavam ali na atividade da Assembleia e as mulheres da Frente Brasil Popular, que também se deslocavam. Nesse instante, eu acho que foi uma decisão correta de nós tirarmos os nomes que pudessem representar todos esses movimentos e que ali, então, tivesse uma fala mais limitada, uma fala de um curto espaço de tempo, porque, na Praça 7, não adianta grandes discursos, porque as pessoas não... Então, achamos também que a nossa organização e a nossa busca da unidade na construção daquele instante foi correta. E tiramos como encaminhamento algumas propostas, que era continuar alimentando essa busca da unidade, mantendo a página do Facebook, a nossa comissão de comunicação, que foi muito positiva, foi uma comissão belíssima. Ela está continuando, então, alimentando a página do Facebook, que nós vamos continuar chamando atividades unificadas nas datas especiais que as mulheres têm ao longo do ano. E é claro que nós jogamos toda a força na convocação do ato em relação à Marielle no dia seguinte. E, aliás, aproveitando, convidar todos vocês que hoje têm mais um ato que é... Unindo com o assassinato do Edson Luiz, em 1968, vamos, então, fazer um ato na praça, ao lado da Faculdade de Direito, na Praça Afonsarino, às 18 horas. E, por fim, nós vamos, então, integrar. Ao organizar todo esse movimento, ao buscar fazer essa unidade na luta, nós vamos buscar fortalecer um movimento que nós achamos que é extremamente positivo, que é o Nenhuma a Menos, da Argentina, que tem, então, já uma grande mobilização latino-americana convocada para o 3 de julho. Então, nós vamos também buscar, e a gente manda uma representação para essa atividade. Então, foram essas as avaliações feitas pelo coletivo do 8 de março unificado. E queríamos também cumprimentar a comissão de mulheres, a comissão extraordinária que esperamos que passe a ser comissão permanente das mulheres da Assembleia Legislativa, pela iniciativa que teve de ir para as ruas, junto com os movimentos, e de buscar participar efetivamente das mobilizações que ocorreram em Belo Horizonte no dia 8 de março. Obrigada, Dirlene. Convidar agora a Roberta, representando a Prefeitura de Belo Horizonte, aproveitando, Roberta, para mandar meu abraço à Maíra, que esteve presente na nossa tenda de debates. Maíra, que é secretária de Desenvolvimento Social. Cada prefeitura tem um nome? Desenvolvimento Social? Políticas Sociais? Não. É secretária. Está em nome. Mudou, não é? Mudou. Secretaria de Abastecimento, Alimentação, Assistência Social e Direito de Cidadania. Nossa, essa é precisa de uma sigla, não é? É, esmazaque. Bom, é a Maíra que cuida das mulheres, da assistência social. Sim. Então, está lá com a Maíra, mas ela esteve lá com a gente. Também mandar um abraço para a Viviane, que é a coordenadora de Políticas para as Mulheres e que parece que teve neném. Isso, quarta-feira passada. Pois é, manda um abraço e que Deus proteja aí a sua criança, o seu bebê que acaba de nascer. Então, com a palavra, Roberta. Sim. A avaliação da diretoria, bom dia a todos, em primeiro lugar. Foi muito positivo. Nós, a diretoria, separamos, juntamos, conversamos com as artesãs da Feira do Espaço da Cidadania e a repercussão que teve na vida das mulheres com a possibilidade de atuar, de vender os produtos que elas mesmas fabricam. Foi muito bacana, porque foi uma oportunidade única que elas tiveram e todas elas elogiaram essa possibilidade. E, diante da tenda, assim como a Terezinha falou, houve mesmo esse receio de como que ia ser, ao longo do dia, se iria ter gente para poder estar prestigiando aquele espaço. e, realmente, foi muito bacana também o fato de ter toda a população que esteve envolvida. Foi interessante participar dessa construção, sabe, Maria? E o fato dessa iniciativa de chamar outros espaços também para construir junto, porque nós, a diretoria, acreditamos que não é só. Cada um faz aquilo que está no seu âmbito, mas, sozinho, a gente não vai chegar em nenhum lugar. ter essa possibilidade de discussão com todo mundo, ver quais são as trajetórias que estão tendo nesse momento. Traz uma nova perspectiva. Nós, como mulheres, somos a maioria, mas, mesmo assim, diante do cenário nacional, nós não temos tantas vozes assim. Quando a gente para para pensar que equidade de gênero que é essa que está atuante hoje. Para além da atuação da diretoria em relação à Assembleia, nós tivemos ações também paralelo no âmbito municipal. Tivemos uma discussão na Câmara Municipal dos vereadores com o intuito de empoderamento feminino e também tivemos discussões, e também tivemos discussões, rodas de conversa, para que as regionais fossem contempladas também com um novo olhar. O foco da diretoria esse ano foi o racismo com as mulheres negras e tivemos topos diferenciados. Para uma regional foi a transfobia, para a outra foi o adoecimento das mulheres negras e a outra foi a invisibilidade das mulheres negras. E, quando a gente leva essas discussões para as outras mulheres, com essas discussões, a gente vê que precisa ser realmente ampliado. porque muitas mulheres negras ainda, entre aspas, pensam que aquele lugar ou de político ou lugar de cargo de poder, seja em qual âmbito, não lhe cabe. A gente percebeu isso nas discussões. E foi interessante porque trouxemos mulheres que estão em diretorias, mulheres que passam por diversos tipos de preconceito e, mesmo com todas as adversidades possíveis que elas vivem, elas ainda conseguem tirar força para conseguir vencer aquilo. A diretoria agradece o espaço que teve e o apoio, tanto em relação às barraquinhas, para as artesãs, os espaços que a gente teve para discutir. Obrigada, Roberta. Convidar agora a Sônia, representando a Frente Brasil Popular. Bom dia a todas as companheiras que nos ajudaram e juntas nós construímos esse marco do 8 de março de 2018, mas que eu acho que não foi só o processo do dia 8. Dia 8 nós celebramos e nós comemoramos todo um trabalho que a gente fez tanto no campo quanto na cidade e também dentro das nossas organizações. Teve um processo muito bonito, muito forte, de preparação das nossas mulheres. E aí eu também queria pedir licença nesse momento para registrar a presença daqui em cada uma de nós da companheira Marielle. Ela está presente, eu acho que em cada um de nós. Primeiro pela dor que a gente sente da perca do seu físico e da sua voz aguerida contra o momento que nós estamos vivendo. Então é o luto. Mas, em segundo lugar, a luta, porque demarcou para nós, perto do 8 de março, a conjuntura e a simbologia do que nós mulheres vamos enfrentar no próximo período. Então, acho que Marielle traz para nós essa necessidade da organização e do enfrentamento e da capacidade que nós vamos ter que ter daqui para frente para enfrentar esse sistema capitalista, imperialista, patriarcal, contra os negros, contra as mulheres. Nesse desgoverno, hoje, nós não temos espaço para as mulheres, para os nossos direitos historicamente conquistados. Por isso, a reforma da Previdência, que foi um tema que nós pautamos desde o ano passado, enquanto mulheres, e iniciamos o ano, continua sendo uma pauta porque nós conseguimos pressionar os deputados, mas eles falaram que depois das eleições, se tiverem as eleições, eles vão voltar no processo de tentar tirar os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Então, acho que nós temos que estar muito vigilantes no sentido de que os direitos das mulheres, eles não são permanentes, eles não são garantidos por lei. Eles são os primeiros a serem sucateados, a serem tirados, a serem violados, inclusive. E não é só o direito de poder viver com humanidade, vamos dizer, mas, inclusive, o direito tirado de nós ter direito ou não sobre o nosso corpo. E eu estou falando da lei 181, que nos obriga a se manter mãe de filhos de estupro ou de aborto que a gente, ou de filhos que a gente não gostaria que permanecessem. Então, nesse sentido, são homens que colocam leis para o nosso corpo e para a nossa vida. Também dizer que nós, nesse 8 de março, conversar sobre a soberania, a democracia, a autonomia, nenhum direito a menos. O lugar de mulher é na luta. Foi, nesse sentido, um desafio de que o nosso mês de março não acabou, ele precisa ser o ano todo. E nós precisamos preparar nossas mulheres massivamente, com qualidade, para enfrentar esse momento da história que nós estamos vivendo. Então, eu acho que tanto o processo de preparação que teve lá na ocupação Carolina de Jesus, nas tendas que teve, na tenda que teve do trabalho o dia todo no 8 de março na Praça 7, o esforço que a Marília tem feito também aqui na Assembleia, o acampamento que a gente fez desde o dia 6, o dia 7, o dia 8, a Assembleia dos Trabalhadores da Educação, Tudo isso, inclusive, o nosso trabalho de base no dia 7, de tentar fazer os deputados virem votar a favor da comissão das mulheres aqui na Assembleia permanente, foi um esforço coletivo e que a gente conseguiu demonstrar a necessidade que nós precisamos ter no próximo período da unidade das mulheres da classe trabalhadora. Então, eu acho que no próximo período, nós precisamos construir um projeto feminista e popular, porque nós, nesse momento da conjuntura e do golpe, nós vamos precisar chegar às mulheres da classe trabalhadora, nós precisamos reaprender a fazer o trabalho de base com as mulheres, porque o capital está se reorganizando em todo o mundo, principalmente no Brasil. E aí, nós já vimos com o ataque no Rio de Janeiro, com a intervenção militar, com o Fórum Mundial que os acionistas, rentistas, os banqueiros fizeram em Brasília na última semana, é a tentativa de tirar, inclusive, a água, tirar o nosso direito e, inclusive, a gente sabe que a relação das mulheres com a água é muito forte para tudo. nós não vivemos sem água. As mulheres precisam de água para poder, hoje, no papel dado na história, manter a sobrevivência humana na família, na sociedade e assim por diante. Então, nós temos que tomar a decisão que, no próximo período, nós não vamos negociar o direito das mulheres que nós já conquistamos. Acho que esse tem que ser um compromisso nosso. Segundo, é continuar construindo a unidade das mulheres da classe trabalhadora, mas avançar na nossa força, na correlação de força contra toda a ofensiva do capital que vem se estabelecendo. E nós, da Frente Brasil Popular, estamos colocando muito peso no Congresso do Povo, onde a gente vai reorganizar os comitês, trabalhar com as mulheres, trabalhar com os companheiros para poder massificar, porque a nossa disputa no próximo período vai ser na rua, vai ser na disputa de poder e a gente precisa que o povo se empodere para essa tarefa. E aí, a gente está gastando muita energia nisso e o que nós viemos percebendo é que as mulheres são as principais sujeitas desse processo. Isso é muito bonito, isso é necessário, eu acho que é um recado para nós. e também dizer que o ato todo no dia 8, que foi um pouco o símbolo daquilo que nós fomos construindo, é de que eu traria um momento de todo esse processo. Primeiro que a Praça 7 ficou cheia o dia todo, as mulheres passando, se identificando, conversando, e eu acho que deu essa visibilidade. Aqui na Assembleia, também, os três dias, nós pressionando, tentando fazer o debate das nossas pautas. Mas nós não conseguíamos inserar o ato no dia 8 na Praça 7. Porque as mulheres, com a mística, com as falas animadas das companheiras que nos representaram, falavam, a gente queria terminar para o pessoal ir jantar para voltar para as suas regiões, mas a cultura, a dança, a simbologia, os gritos de ordem, as baterias, a animação e a felicidade que as mulheres se encontravam naquele momento na Praça 7, fazia com que a gente estendesse mais, estando aí no processo da mobilização. Então, acho que isso foi um momento muito bonito, muito simbólico e que nós conseguimos sentir. Então, as mulheres saíram energizadas para mais 500 anos continuar a luta que é a tarefa nossa. Acabamos na Praça 7, a gente desceu para levar o povo jantar para voltar para as regiões, todo mundo foi junto para a Praça da Estação. Então, a gente não conseguiu inserar na Praça 7, a gente foi inserando aos poucos, mas as mulheres continuavam mobilizadas, trazendo a sua mensagem lá. Então, eu acho que todas nós estamos de parabéns por esse processo que a gente construiu enquanto mulheres da classe trabalhadora, agora nos colocando também o desafio da necessidade de nós continuar atentas, vigilantes, organizadas massivamente, com qualidade, dentro da Assembleia, nas ruas. Então, é urgente e necessário nós ter uma comissão das mulheres dentro da Assembleia, porque isso ajuda a dar visibilidade e a influenciar o debate que as mulheres precisam trazer no próximo período, porque nós vamos ter que gritar muito, nós vamos ter que comunicar muito com as nossas mulheres. Então, dizer que a nossa luta é em defesa de um Brasil soberano, junto com isso, a soberania dos nossos corpos, por um país democrático e pela autonomia de nós mulheres. Então, mulheres, água, energia, não são mercadoria. Obrigada. Muito obrigada, Sônia. Eu quero convidar para tomar assento aqui a Sélia do Senarab e também convidar a Sélia. Clara. Desculpa, pode entrar também. Clara Vitorino, Farmaluk, doula e ativista. convidar a Lúcia Polinário, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para sentar. Ok também? Ok. Bom, eu queria, antes de passar para a próxima, eu vou propor um requerimento que não dá para provar agora, porque não tem coro. mas eu acho que seria muito importante, numa das reuniões que nós fizemos na preparação do 8 de março, foram colocadas propostas para que a gente, no momento que a gente falava, vamos fazer na Praça 7 ou em outra praça, as pessoas vão para uma praça de periferia. E eu estou propondo a gente aprovar um requerimento para fazermos uma audiência pública numa praça de periferia para discutir a vida das mulheres pós-reforma trabalhista. A Sônia acaba de colocar que a questão da autonomia, em todos os lugares que eu vou, o que as mulheres querem é ter renda própria para tomar conta da sua própria vida. Isso significa emprego e ganhar melhor do que elas ganham. Então, eu queria que vocês apreciassem, porque é óbvio, eu não dou conta de preparar sozinha um ato numa praça, uma audiência pública numa praça, com o sucesso que a gente tem que ter para preparar. Mas submeto a avaliação de vocês, essa proposta, para que, numa reunião onde a gente tenha coro, a gente possa aprovar e, obviamente, também tentar antecipar, não ser no dia 1º de maio, mas ser um dia antes ou um dia depois para não coincidir com as várias movimentações que a gente terá no 1º de maio. A próxima que eu vou convidar para falar será a Leda da Linha do Horizonte. Bom dia a todos. Eu, na verdade, tenho até pouco para falar, porque aqui já foi dito o mais importante, eu acho. O que me impressionou muito e que eu acho que foi um sucesso tremendo foi a integração e a oportunidade que pessoas de várias organizações, de vários lugares, do campo, da cidade, e aquelas que passavam na Praça Sete, tiveram uma oportunidade de participar do ato nas várias ações que foram propostas e ir lá na Praça Sete com muita naturalidade. naturalidade. Isso, eu imagino, que foi por causa da variedade de propostas, de presenças. Então, todo mundo que passava se identificava com alguma coisa. Eu poderia ter trazido as faixas que nós bordamos lá, foram três, mas eu saí correndo e essas faixas estiveram na Bahia com a Marielle e tudo. Então, é isso. eu acho que essa união e essa boa vontade de unificação é muito importante. E o retorno que o Linhas do Horizonte teve. Elogio, 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 não só a nós, mas ao ato em si. E eu fico, nós ficamos muito honrados em fazer parcerias, por exemplo, com o MAB. Essas oficinas que foram feitas aqui, o pessoal da lata ia lá abordar, o pessoal do... Uma integração também. Eu senti assim, que as pessoas entenderam que podem participar e atuar, que tem várias formas. Porque isso, não sei bem quem falou, que a pessoa não se encontra naquele lugar, acha que aquele lugar não é dela. Esse tipo de ato, unificado, várias oficinas, oportunidades de fala para todo mundo, mostra que cada um pode fazer alguma coisa que tiver vontade. Porque muita gente fica assim, não sei como é que eu faço, eu queria, mas não posso. Mostrou que pode. Isso eu achei espetacular. E eu acho que, continuando esse esforço de ação conjunta, isso vai se fortalecer e vai mobilizar as pessoas. Eu, como indigenista, eu senti falta, e sempre sinto falta, da presença indígena, das mulheres e da questão indígena, porque elas, no fim, acabam englobando todos os problemas e muito preconceito também. Então, eu acho que tinha, alguém me falou que foi convidada, uma pessoa, mas eu não quis falar, mas eu acho que a gente poderia fazer um esforço maior para trazer as índias. É isso. Obrigada, Violeta. Convidar agora a doutora Ana Paula, delegada da Delegacia Especial de Mulheres. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de parabenizar essa iniciativa, dessa reunião, que é muito produtiva a gente avaliar o trabalho desenvolvido, ainda mais que a causa das mulheres não é apenas no 8 de março. Para dar aquele evento, várias reuniões são realizadas na Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, parabenizar a deputada por estar sempre de forma conjunta com os membros da Rede de Enfrentamento contra a Violência contra a Mulher. Esse trabalho preventivo é de extrema importância, ainda mais atuando na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a gente vê a importância do trabalho preventivo, as palestras, a conscientização, mostrar para as mulheres os tipos de violência, que não é apenas a violência física, nós temos a psicológica, moral, patrimonial, sexual. Então, todo o trabalho que é desenvolvido de forma a conscientizar a população, mostrar que as mulheres não estão sozinhas, elas estão devidamente amparadas, acolhidas por todas as instituições, membros da Rede de Enfrentamento contra a Violência contra a Mulher é muito importante. Então, é uma luta realizada não apenas em março, todos os membros se reúnem ao longo do ano, então, aquele evento realizado na praça é um resultado de muito trabalho, de muita luta, conscientização de todos, eu parabenizo todos, é muito importante essa união, essa integração. Outra data que eu gostaria de deixar aqui, que às vezes a gente pode pensar na possibilidade de realizar outro evento, é em agosto, quando a Lei nº 11.340, ela irá completar 12 anos, e ao longo dessa história já temos muita evolução. em 2015, exemplo, o feminicídio ter se tornado um crime hediondo, então, as consequências na pena são mais intensas, outra evolução também, em 2011, a autoridade policial poder representar por uma prisão preventiva nos casos de descumprimento de uma medida protetiva, isso é tudo resultado de uma luta que vem sendo realizada ao longo do tempo. Mais uma que eu aprendi. Metida é bacana, sabe? A gente não precisa ficar com medo de ficar metida, porque falaram com a gente que a gente riu, metida, não, metida é bacana. Eu, na minha metideza, depois que eu inventei de escrever um livro, agora eu sou compositora. Eu fiz uma música há um mês atrás que eu queria muito que tivesse tocado lá no dia 8, mas não foi possível, mas não vai faltar oportunidade. É uma música sobre uma redefinição de amor, porque eu acho que a definição, eu tenho, para mim, tenho a convicção de que a definição de amor que a gente vivencia é a maior fonte de violência. Então, depois, eu não sei cantar, eu só compus. Eu acho que eu tenho um pendrive aqui. Se tiver, eu vou deixar aqui. Obrigada. Podia pegar o pendrive, quem sabe a gente sai daqui já ouvindo, ao vivo. Convidar a Bebela para falar para a gente também. Bom dia a todas as pessoas. eu gostaria de iniciar a minha avaliação antes, falando que eu, aqui na rede, aqui na rede, é o vício, é o vício, aqui na comissão extraordinária, que eu faço parte desde o início dessa comissão, eu quero também registrar que aqui eu represento o mandato da deputada federal João Moraes. Mas eu sou feminista de longa data e milito na UBM, União Brasileira de Mulheres, uma entidade nacional, e aqui em Belo Horizonte a representação dessa entidade nacional chama-se Movimento Popular da Mulher, que no próximo dia 10 de junho completa 35 anos de militância. Eu quero falar o seguinte, o ato foi um sucesso. Embora naquela última reunião eu tivesse até um medo de levar a Assembleia para onde o povo estava, isso se confirmou numa parte que mais adiante eu falo, mas que foi muito legal e quero realçar, Marília, a sua presença no comando daquele ato. Para mim foi uma valentia, uma firmeza e uma delicadeza, porque quem está no comando de um ato daquela dimensão, é muito difícil dar oportunidade a todas as entidades presentes, partidos políticos, centrais sindicais, presenças alternativas de movimentos, movimentos às vezes até que não é bem conhecido, mas ali ficou registrado. Então, acho que a sua condução foi brilhante. Eu fiz questão de comentar isso no WhatsApp, porque é para também ficar registrado isso. Entretanto, também quero, entretanto, não, também quero registrar ali a participação dos funcionários da Assembleia, a GPI, sabe, de uma presteza, de uma eficiência impressionante. a presença da polícia daquele quarteto lindamente colocado ali naquele meio. Gente, vocês já ouviram alguma reunião de homem que tinha um momento daquele? Ou um momento da ciranda? nós somos diferentes mesmo. Então, achei aquilo lindo, lindo mesmo, aquela presença ali da polícia. Quero falar que a concentração das mulheres ali naquela tenda ainda ficou para mim como uma concentração de mulheres que já tem uma trajetória, que já tem um passado. mulheres que têm uma atitude já. Então, eu gostaria particularmente de que a gente tentasse, como desafio, trazer mulheres que ainda não têm essa iniciativa, essa atitude. Trazer mulheres populares, mulheres comuns da nossa sociedade, que são tanto ou mais massificadas, massacradas e muitas vezes mortas por desconhecimento da cidadania da mulher. Eu quero falar também o seguinte, gente, a Marília coloca uma proposta que é a proposta de fazer um documento, um documento registrando, agora eu perdi o que é mesmo de ser proposta. Há uma audiência pública nos bairros. E, nesse momento, eu quero registrar o seguinte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é a Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. A dimensão do Estado de Minas Gerais nos faz pequenos quando a gente pensa em chegar aos 853 municípios, mas nós precisamos lembrar das mulheres do interior de Minas. Com certeza, não chega a elas o nosso avanço aqui na capital, então nós é que temos de ir a elas. Eu acho que nós precisamos, Marília, construir, e todas, nós precisamos construir uma proposta para o ano que vem e, ao longo desse perigoso ano de 2018, propostas para irmos às mulheres do interior de Minas, nem que sejam os principais territórios, as principais regiões de Minas. Uma coisinha pequena, não vamos pensar que nós vamos chegar na Injequitinhonha e fazer um encontro de 200 mulheres. Não vamos, vamos começar. E a notícia auspiciosa que a Bel Lisboa traz para nós, dessa iniciativa do Estado de chegar a 258, Bel, 258 municípios, é auspicioso isso, porque o Estado já chegou com uma atitude no interior de Minas e isso nós precisamos multiplicar por muitos. Então, para mim, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que, o segundo desafio é esse, específico aqui da Assembleia Legislativa, a comissão extraordinária não pode ser extraordinária, ela tem de se fixar como permanente. Agora, para mim, e a outra, e o terceiro desafio, é a presença da mulher na mesa diretora, em que pese que esse ano a gente não vota mesa diretora, não é? mas é um trabalho que nós precisamos, nós já iniciamos, nós precisamos dar continuidade a isso. Agora, gente, aquele meu medo de quando eu propus, lá na última reunião de preparação, que não saíssemos da Assembleia, era porque sou professora, então, a pedagogia, o ensinamento para dentro da casa, para mim, é fundamental. Nós conseguimos levar naquele relevante ato da Praça 7, duas deputadas estaduais. Eu não pude ficar até o encerramento. Federais. Três? Ah, não, desculpe, porque foram duas federais, você está falando das... Não, duas federais e duas estaduais, está falando das estaduais. Então, um deputado? Ah, bom, aí eu não fiquei lá até o final por condições de saúde, então, infelizmente, não vi a confluência de todos os movimentos chegando lá nas tendas, na tenda, não é? Mas, eu senti muita falta e sinto, ao longo dessa preparação toda, a ausência das outras deputadas, porque, se a gente não fizer, gente, e eu falo isso como movimento da sociedade civil, se a gente não fizer esse movimento para dentro, que empoderamento de poder político para a mulher? As deputadas, muitas, aqui na casa, falam de um lugar masculino, à exceção de poucas, tem a compreensão da luta feminista. Então, se a gente não fizer desse 8 de março e dessas lutas subsequentes que nós vamos encaminhar ao longo dessa vida da comissão, o movimento para dentro e para fora, nós vamos continuar nas mesmas duas deputadas, Marília Campos e Geisa. Então, gente, eu peço muito isso, porque eu acho que houve um momento que a gente conseguiu chamar, mesmo que episodicamente para um evento ou outro, uma ou outra deputada, mas eu sinto falta do conjunto das deputadas. E acho que nisso dou minha mão apalmatória, nós temos muita culpa o movimento da sociedade civil, o movimento das mulheres, de não cobrarmos aqui, porque fica muito delicado a Marília e a Geisa saírem pelos gabinetes cobrando. Bom, eu quero registrar que o episódio da Marielle fica para mim como um espinho gravado no meu coração e transformado o luto em luta. Nesse sentido, eu queria que a gente resguardasse todos esses desafios enumerados aqui e propostas para a condução da comissão, seja ela extraordinária por enquanto ou permanente futuramente, eu queria que a gente fizesse um esforço coletivo de entender a gravidade do momento que vivemos e que vive o povo brasileiro. Então, democracia não é só poder do povo, esse conceito difícil da gente entender poder do povo, tal. Democracia são escolas públicas de boa qualidade, saúde pública de boa qualidade, o poder representado dignamente com ética, o poder judiciário, o poder político, Senado, Câmara Federal, Câmaras Estaduais, Assembleias Estaduais, Câmaras Municipais, o poder constituído, o Estado de ética e de respeito aos cidadãos. Obrigada. Obrigada, Bebela. Convidar agora a Hermelinda para também se posicionar. Bom dia a todas as pessoas presentes. Todas nós, todas que já pronunciaram até agora, disseram da questão positiva do 8 de março. Eu lembro que, na época da organização, a Marília e como sua assessoria falavam muito que vocês foram taxadas como as doidas, como que a Assembleia, na atual conjuntura, iria para a Praça 7. Como diz, vai dar a cara atapa no momento de tão conflito que a gente está vivendo. E eu penso, Marília, que, na verdade, há esse novo formato de fazer política que nos dá essa coragem de fazer o diferente. eu tenho dito que estou muito radical nas minhas posições e eu fico assim quando vou ficando angustiada, mas minha angústia ainda está no ponto de me pôr para frente, não é aquela angústia que nos desmobiliza. E aí temos que pensar uma forma diferente mesmo de fazer política e temos que inovar mesmo, temos que ir para a rua, não dá mais para ficar nesses espaços. Então, com isso, eu quero te dar os parabéns pela sua coragem, porque eu sei que, ao propor uma ação dessa, depois que dá certo, os louros ficam fantásticos, mas você corre o risco de dar errado. Na organização doito de massa unificada, a gente viu lá, Dirlene, quantos movimentos de mulheres novos estão aparecendo. Então, não tem só os coletivos tradicionais que a gente tem aí mobilizado, MPM, Rede Feminista, UBM, tem surgido novos coletivos, o que foram 53 coletivos diferentes no oito de massa unificado. O que me faz crer nessa unidade que deu o oito de massa agora, é que Minas Gerais, a mulherada de Minas, está tentando recuperar o seu protagonismo. Minas Gerais já protagonizou grandes cenas no final da década de 70 e início da década de 90. Quem ama não mata foram slogans que surgiram em Minas Gerais. E a gente foi perdendo ao longo do tempo esse formato de ir para a rua e de fazer grandes mobilizações. Acho que a gente agora está recuperando. E aí eu vou te propor mais uma. Você falou para a gente fazer proposta. Vou te propor um outro desafio aqui. De fato, nas eleições de 2018, nós vamos ter que mostrar o diferencial. E o diferencial, para mim, é mulher votar em mulher. Não dá mais para a gente votar em homens. Desculpe, companheiros que são deputados da Casa, que têm uma luta representativa do movimento social, do movimento de esquerda. Mas, para esse ano, a gente tem que colocar o protagonismo das candidatas mulheres. E eu vou te propor, Marília, um desafio da gente, não sei qual seria o formato aqui com a Comissão Extraordinária de Mulheres, é que a gente pudesse fazer uma reunião de convidadas ou um encontro, o que que fosse, aqui nessa casa, com as candidatas mulheres que se comprometem com a luta das mulheres. Essa é a pauta. Então, é as mulheres que se comprometem com a vida das mulheres que a gente pudesse fazer, seja um encontro de convidadas, indiferente dos partidos que elas compõem, mas que a gente tirasse dessa reunião e aí eu gostaria... candidatas aqui, Hermelina. Pode ser a governadora, a deputada estadual, deputada federal, porque, as senadoras, porque, como a gente vive um modelo federativo, nós sabemos que as decisões do Congresso têm impacto aqui no Estado, a questão das deputadas estaduais, então, eu queria que a gente pudesse chamar, tanto para o legislativo como para as candidaturas majoritárias, uma reunião com essas candidatas e que aqui a gente pudesse sair com uma pauta mínima dessas candidatas se responsabilizando e implementar caso seja eleita. Então, essa é a minha primeira proposta e sei, Marília, que vai exigir de você uma grande coragem de fazer, porque eu sei que você vai ter críticas aqui dentro de montar uma proposta dessa. Outra coisa é recuperar a questão de sair, a gente precisa ter um compromisso da mesa diretora de quando vão pautar de novo a votação para a transformação da comissão extraordinária em comissão permanente. Então, nem que a gente saia daqui com uma reunião com a comissão de mulheres e uma comissão representativa aqui do movimento para dialogar com a mesa diretora e com os deputados para que a gente não tenha aquela vergonhosa situação da votação onde a gente via, e que bom que aquele dia você não estava de salto alto, como diz a Dirlene, você correndo para conversar com o Rogério Correia, correndo para conversar com os deputados para tentar ver se eles não saíam e que a gente possa, no dia da votação, transformar suas pernas em um monte de pernas entre nós para, se preciso for, buscar os deputados nos seus gabinetes para garantir a nossa votação. Deputados e deputadas, porque também não tinha deputadas que não estiveram presentes aqui. E aí, Bebela, as deputadas que não estão, nós temos, nós estamos fazendo o nosso papel. todas as vezes que a Assembleia nos convoca, seja Comissão Extraordinária de Mulheres ou Não, nós estamos aqui. Então, as deputadas que não estão dando a resposta necessária para as mulheres, elas verão o resultado nas urnas. É assim que a gente precisa dialogar. Tenho o maior respeito a todas as deputadas que estão aqui, que eu conheço, mas não dá mais para a gente ficar tentando entender. Então, que elas possam vir nos dizer da ausência delas na praça, da ausência delas na votação, então, que elas possam vir até nós e explicar. Porque, no mínimo, elas conhecem poucas de nós, então, que elas expliquem para nós das ausências. Não dá mais para ficar por que isso, por que aquilo. Nesse campo, nesse momento que a gente está passando na vida de nós, mulheres, não dá para a gente ficar fazendo leitura nas entrelinhas das ausências das mulheres nos espaços. Sempre tivemos a disposição de todas as deputadas aqui para fazer as discussões com elas, então, que elas venham até nós para dialogar. e não vou me cansar de repetir a situação, recuperar a votação da PEC 16. Nós temos que votar a PEC 16 no ano antes da eleição da mesa diretora, porque, se a gente propor a votação da PEC 16 no ano que vai fazer a eleição da mesa diretora, não vai passar. Então, vou eternamente cobrar isso. E dizer que nós precisamos transformar toda a alegria, toda a luta, toda aquela mobilidade nossa no 8 de março na nossa luta para garantir as políticas públicas que a gente tem feito. A situação está muito complicada, Marília. Na região metropolitana, está assustador e as situações da aplicabilidade das políticas para as mulheres. Ontem, a Bebelo falou que estou muito pessimista, mas vou dizer, se não tomarmos cuidado, a lei Marília da Penha vai cair numa situação de descrédito e eu não dou dez anos para isso acontecer. Vai acontecer como aconteceu com a lei 9.099. A lei 9.099, que criou os Juizados Especiais Criminais, não é uma lei ruim. Ao contrário, é uma lei fantástica. Ela foi ruim para as mulheres porque ela banalizou a violência contra as mulheres. E nós vamos cair, nós estamos caminhando a passos largos para a banalização da lei Marília da Penha. Em municípios, no seu município, inclusive, deputado, a gente precisa, urgente, fazer uma reunião com a rede lá de contagem, o juiz de contagem pede a criação do... Ele manda um ofício para a delegada para aprovar a medida protetiva perguntando se o juiz vai ser para o companheiro. Ele exige instauração de inquérito para deferimento de medida protetiva. O mínimo que a gente conhece da lei Marília da Penha, a gente sabe que é uma medida de urgência e que ele não poderia estar fazendo isso. Então, nós estamos falando, nem é do interior, lá do Jequitinonha, nós estamos falando de poucos quilômetros de distância da capital. Então, nós estamos precisando transformar tudo isso nas nossas lutas cotidianas. Então, outra proposta que eu quero trazer aqui para a Comissão de Mulheres, Marília, é como a gente poderia levar a Comissão de Mulheres para debater lá com a delegada de mulheres que, ao final do seminário, falou, Melinda, socorro, não nos abandone aqui. Como que a gente poderia dialogar lá com a OAB Mulher, com a Defensoria Pública, que é o NUDEM, chamando a responsabilidade o juiz que aplica a Lei Maria da Penha, o Ministério Público. Então, como que a gente pode chamar, porque isso é efeito da luta que diz começamos no 8 de março e permaneceremos nas ruas e nas instâncias necessárias para cobrar de quem deve fazer as políticas públicas para a gente. Então, quero terminar elogiando a sua coragem e, se não for a nossa coragem, não tem nada. Obrigada. Obrigada, Hermelinda. De cara, o seguinte, a questão de pedir a reunião com a mesa diretora, a comissão, a comissão de mulheres pedir, já vou acatar, nós vamos, enquanto comissão de mulheres, solicitar a reunião com a mesa diretora, convidar todas as organizações feministas para estar presentes, quem não fizer parte do grupo de WhatsApp, por favor, pedir a inclusão para facilitar o contato e, nessa reunião com a mesa diretora, nós já vamos matar dois coelhos com uma caixadada só, que é não só colocar a questão da comissão de mulheres, transformá-la em permanente, como também a questão da PEC 16. Lembrando que tem também uma questão importante que eu gostaria que vocês não se esquecessem, que é o projeto que eu entrei de alteração do regimento interno para caracterizar como quebra de decoro parlamentar atitudes que inferiorizem ou desqualifiquem a mulher. Então, pelo menos, esses três pontos, eu acho que seriam importantes que a gente abraçasse de forma conjunta para discutir na mesa diretora. Então, isso, já peço que a minha assessoria encaminhe. Quanto à questão da interiorização do debate, eu solicitei aqui, Bebela, a nossa consultoria, a assessoria aqui da mesa, para que a gente, no formato de organização de ciclo de debates, a gente fizesse no ano que vem. E aí, obviamente, numa parceria com o Executivo, para talvez começar o que as mulheres das gerais querem. Algo nesse ponto. Não só de forma... Isso. Então, ficaria assim, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 295 do Regimento Interno, a realização de ciclo de debates da Comissão Extraordinária de Mulheres com a finalidade de debater temas e pautas apresentadas pelos movimentos de mulheres feministas no Dia Internacional de Mulheres de 2019. Ok? Então, ciclo de debates que interiorize e, nessa temática, o que as mulheres das gerais querem. e aí, pegando todos os focos políticas públicas que depois a gente formata. É importante já aprovar para começar a pensar isso para o ano que vem, que a gente não sabe quem é que estará nessa casa representando essa agenda. E a outra questão que você coloca de... Eu acho que... Pedi a consultoria para me ajudar. Eu acho que não dá para a gente formatar aqui um debate com as pré-candidatas. Mas algo de... As mulheres e as eleições de 2018, audiência pública, então, com a temática geral, e depois a gente faria uma discussão entre nós, quem convidaríamos para participar deste debate. E, obviamente, tentando envolver, fazer de forma diversificada, para que a gente possa aproveitar bem o espaço institucional. Mas eu deixo isso para a consultoria pensar qual seria o formato da temática, e a gente faz a consulta no grupo que está aqui hoje, para que vocês possam opinar. Então, já acatado as propostas apresentadas por Bebela e também por Hermelinda. Quero convidar a Jeanette Maziero para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é difícil a gente falar depois que todo mundo falou, porque são tantas coisas boas que saíram daqui, tantas coisas positivas, tantas ideias, mas eu quero dizer que isso tudo que nós falamos aqui não saiu de nada. Saiu de muitas reuniões, de muitos debates, de muitas expectativas que nós fizemos junto com o pessoal da GPI, com a deputada Marília, que encabeçou isso e sempre encabeça. Então, eu fico vendo a Dirlene ali, aí eu fico pensando assim, como que as coisas hoje estão diferentes? Porque eu conheço a Dirlene nessa nossa luta tem mais de 25 anos. E a Dirlene, então, eu nunca vi a Dirlene aqui dentro. Eu estou toda hora, mas até porque eu moro aqui muito perto, facilita, é uma beleza. Então, nós na reunião, Dirlene, muitas vezes nós falamos assim, vão chamar o movimento, porque quantas vezes eu já participei lá, vão chamar o movimento para cá, vão fazer um ato de fato unificado. Mas você não veio, não. Mas a Marília foi lá. Foi lá, e eu tiro o meu chapéu, viu, Marília? Porque foi positivo a vinda da Dirlene aqui, que é uma companheira de muitas lutas, da Rede Feminista de Saúde, que eu já participei muito e muitas vezes com ela, não é, Dirlene? É as minhas companheiras lá no Conselho Nacional de Direito da Mulher, a Sheila Sabag, que é da Rede Feminista também, que é uma menina lutadora de mais da conta. Mas eu queria dizer que o evento surpreendeu. Por quê? Eu acho que essas lideranças, nós, não é, lideranças, nós nos despimos da nossa vaidade. porque tem muita vaidade entre as mulheres e aí não tem uma integração. E ali nós estivemos. Ali nós unificamos, de fato. Nós fizemos um trabalho conjunto. Nós tiramos a nossa vontade de querer ser eu, a minha entidade. Não, nós fomos um todo. Nós representamos um coletivo. E isso foi muito importante, muito bom e eu fiquei muito feliz e muito satisfeita. E quero propor para a deputada, viu, deputada, primeiro te parabenizar pela sua garra, porque não foi fácil. Inclusive, naquela última reunião ali que nós tivemos para, da coordenação ali do local, nós ficamos assim, meio, gente, será que vai ter público? Será que vai dar certo? Falei, vai. Vai dar sim, vai dar demais. Se não der, nós vamos chamar o povo na rua. E deu muito certo. Foi muito bom. Foi um dos melhores eventos que eu vi aqui em Belo Horizonte, participativo, sem veidade, como eu já falei aqui. E eu queria propor aqui da gente começar de imediato a trabalhar a questão do empoderamento da mulher na política. Porque esse é o ponto crucial. Se a gente não tiver mais mulheres na política para estar encabeçando nas ações para estar valorizando, para estar perdendo a palavra, incrementando as ações da sociedade civil, nós não vamos conseguir. Então, é importante demais que a gente comece desde já um movimento para o empoderamento da mulher. supra-partidário, com toda certeza, é colocar as mulheres aqui. E, como a Indelinda falou, mulheres que tenham da nossa pauta. Porque não adianta a gente pelejar com a mulher para vir fazer e chega aqui e fica igual algumas que não têm essa representatividade. Então, era isso que eu queria dizer, falar que eu fiquei muito satisfeita com o resultado e também achei muito interessante a sua maneira de conduzir aquilo ali, bem assim, com alegria, com simplicidade e dando oportunidade para todo mundo, muito informal, ô, fulano, vem aqui, senta aqui. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que as parlamentares precisavam de ter assistido aquilo para aprender. Sabe? Como é que faz política. Política se faz é assim. Parabéns. Parabéns para nós todas que estivemos juntas, lutamos e vencemos. Obrigada, Janete. Convidar a Celinha, coordenadora nacional do Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Sena Arábia. Primeiro, bom dia a todos e todas. Quero fazer coro à sua fala, que é muito bom ver a Dirlene nos debates. Uma grande companheira. agradecer à Marília a oportunidade e, primeiro, pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava no hospital acompanhando uma companheira nossa que está internada e eu passei a noite lá e vim de lá para cá, então, acabei atrasando porque eu esperei o médico passar. Bem, eu queria começar fazendo a avaliação do ato do dia 7, parabenizando a iniciativa e dizer o seguinte, para mim, a cultura é extremamente revolucionária. a gente viu recentemente o paraíso do Tuiuti, que em duas horas mostrou para o mundo que nós, de esquerda, estamos tentando mostrar há dois anos e a gente tentando mostrar e, assim, através da cultura, da irreverência, da criatividade, desnudou um estado de golpe. Então, eu sempre acredito que essa forma de se fazer a política, a forma da irreverência, da leveza, da criatividade, ela é extremamente revolucionária. E aí eu acho que essa atividade do 8 de março foi extremamente revolucionária. Eu acho que ver a Praça 7 tomada, o espaço público tomado e legitimado, porque, queira ou não, nós tínhamos lá as nossas deputadas, apesar da ausência das demais, mas eu acho que as que estavam lá não se apresentam muito bem, eu acho que nós temos que puxar a orelha das que não estavam, porque lugar de mulher na rua todo dia e foram eleitas, são parlamentares, mas eu acho que primeiro eu tenho que parabenizar as que estavam e dizer que nessas eu ponho fé. E aí dizer que foi muito revolucionária a atividade, sabe, Marília? Foi de uma criatividade e houve uma identificação com as pessoas que passavam, houve uma identificação com o público. E essa é uma forma que nós temos que usar mais vezes para chegar próximo das pessoas que, de fato, nós precisamos estar próximas. Falar para a Dirlene, para você, para a Bel, é como se ecoar, mas eu preciso falar para a Dona Maria, para a Joana, para as mulheres que estão nas periferias. Então, eu acredito que a atividade foi isso. E acho o seguinte, que, na verdade, a estrada, ela é picada, sabe? E essa estrada que começou a trilhar com essa atividade foi uma picada aberta. Agora, o caminho que nós vamos construir é a partir dessa picada. Então, eu acho que essa atividade, ela traz essa possibilidade. Eu falava no Congresso, na preparatória do Congresso do Povo aqui de Minas, que nós não precisamos mais ter saudades de sermos revolucionários e militantes. A possibilidade de nós vivermos a saudade de forma real está colocada, que é e que foi proporcionada. E eu acho isso muito importante. Eu acho que foi uma iniciativa superinteressante, que me trouxe esse alento, como está me trazendo alento a possibilidade de construção do Congresso do Povo. Eu não preciso mais viver de saudade da década de 80, do fim dos anos 70. Nós podemos, de fato, viver isso, de fato, e de direito. e aí colocar a questão da situação da mulher. Gente, ontem, eu não sei se vocês acompanharam, é um jovem negro, esteve no Burger King para comprar um sanduíche e, na identificação do cupom fiscal, o nome do cliente é macaco. Os nossos filhos ainda são chamados de macacos. E eu sou uma mãe negra. O meu filho ainda é chamado de macaco. E acho que é essa discussão que nós temos que fazer. Eu acho que a gente avança na discussão da questão da mulher, mas nós temos que também criar um processo de diferenciar essa seriedade. Eu não posso tratar como igual quem historicamente eu tratei de forma diferente. E essa mulher negra que ainda tem um filho chamado de macaco foi uma mulher que não teve direito à família. E nós temos que lutar para, dentro do princípio aristotélico, eu preciso desigualar, a igualar na medida da desigualdade de que essa mulher negra foi tratada. Ontem eu fiquei extremamente chocada. O meu filho me passou a fotografia do cupom fiscal do Burger King. Aí está assim, cliente, macaco, era um jovem negro. Então, eu acho que quando eu vou discutir a questão da mulher, eu tenho que discutir a questão sobre o ponto de vista meu, de mãe, de mulher negra, mãe. Porque o Brasil diminuiu a violência contra as mulheres não negras, mas aumentou contra as mulheres negras. E aí, como é isso? Onde é que está, sabe, essa, como é que eu debato isso? contra os fatos, contra os números, eu não tenho discussão. Diminuiu a violência contra a mulher não negra, mas ainda mata-se muito mais mulheres pretas. E essa mesma mulher que não teve direito à sua estrutura, à sua família. E é essa cidade heteronormativa que não compreende essa alteridade do outro. Porque o pensamento heteronormativo é excludente. e aí eu chamo as mulheres não negras, as feministas, para virem discutir, sabe, ver o que é que nós podemos fazer juntos. Eu estou aqui enquanto mulher negra, porque, com certeza, enquanto muitas de vocês estavam na luta na década de 70, 60, tinha uma preta ajudando vocês a darem conta da família de vocês. E nós ficamos para trás. Só em 2016, nossas mulheres foram reconhecidas como trabalhadoras. E tem que dar conta desse debate. Como é que a gente faz isso? E aí eu chamo o princípio aristotélico, de novo, desigualar, igualar na medida da desigualdade. E acho que a gente tem que dar conta desse debate. E aí, porque é nessa, na diferença, é que eu vou produzir a igualdade. porque uma visão dualista ela encarcera o que é diferente. E eu não posso falar que a realidade da mulher negra é a mesma realidade da mulher não negra. Eu não posso fazer isso. E aí, a mulher negra ainda é extremamente erotizada. Não tem muito tempo resolveram pôr uma personagem negra como principal numa novela e puseram o título de Acordo Pecado. São essas coisas que a gente tem que estar dando conta. É falar a partir dessa realidade, dessa compreensão. A mulher negra no passado não teve direito à família, não teve direito aos seus filhos, ao seu homem, e hoje ainda não tem. Quando a gente vê a intervenção golpista no Rio de Janeiro, quem é que vai morrer? É o filho da mulher preta. É o homem da mulher preta e a mulher preta. É isso. É um aval do Estado para praticar um genocídio ressignificado. E eu tenho que dar conta de entender isso. Porque quem vai morrer são os nossos, são os meus. São os meus. Quem está preso são os meus. Aquela coisa que eu sempre digo, o filho da mulher não negra, quando sai de casa, ela pede para pegar o agasalho. O meu filho, eu peço ele para pegar a carteira de identidade. É isso que nos faz diferente. E é isso que nós temos que dar conta de estar entendendo isso. E aí, eu trago essa discussão porque isso não me faz menor ou inferior em relação a demais mulheres. Mas nós temos que dar conta de discutir essa questão. Eu aprendi, semana passada, uma palavra nova com o advogado do Sena Arábia, que é semovente. Porque os negros foram considerados até meados do século XX como semoventes, animais, perante a justiça. E tem que dar conta de entender isso, porque isso faz com que hoje essa realidade que nós vivenciamos do genocídio da população negra, do aumento da violência contra a mulher negra é consequência desse processo histórico. Dessa forma como a sociedade sempre nos viu e ainda nos vê. Porque, quando se coloca a intervenção no Rio de Janeiro, é a perpetuação de um Estado que é racista, que mata e que é genocida. E é contra mim, é contra o meu filho, é contra o filho da negra, é contra a família negra, é contra a mulher negra, porque quem vai morrer somos nós. Então, e aí, Marília, pode, a intervenção está no Rio? Sim, mas a situação ela não muda. O Rio, eu tenho um problema mais objetivo da intervenção, mas eu não vou falar que em Minas Gerais a situação é diferente, eu não vou falar que no Sul é diferente, porque não é diferente. Nós somos a maioria dos encarcerados nesse país. A maioria dos encarcerados nesse país são negros. E esses negros encarcerados têm uma mulher por trás deles, têm uma mãe, têm uma esposa, têm uma filha e é negra. Nós continuamos reproduzindo esse Estado genocida. e aí eu queria estar caminhando para o encerramento dizendo que nós somos extremamente resilientes, guerreiras, e eu acredito na força dessa mulher negra. Eu acredito na força. E eu venho de uma tradição, eu sou uma mulher de candomblé que diz que as estrelas surgem do caos e elas iluminam o universo. E é essa mulher negra que ilumina a sua casa, que ilumina a sua... Mesmo na fragilidade social, ela ainda está ali resiliente, corajosa a iluminar. E aí, para encerrar, eu trago um pensamento de Nina Simone, que é uma mulher negra, que diz que nós temos que aprender a levantar da mesa quando o amor não está sendo servido. O Brasil nunca serviu o amor para nós. por isso, nós temos que construir o Congresso do Povo, o processo revolucionário, ir para a rua e denunciar o golpe. Porque esse país nunca nos serviu o amor. E aí, eu acho que essa é uma forma de a gente empoderar essa mulher negra para a resistência ao que nós estamos vivendo. E, para você, Marília, eu queria deixar o seguinte, que a Cora Coralina, ela dizia que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. E a sabedoria é com a vida, com os humildes. E eu acho que as mulheres, no 8 de março, foi para a rua aprender com aquela mulher que passava ali na Praça 7, que é humilde, que é simples. E eu acho que nós aprendemos muito ali naquela vivência da Praça 7. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a gente está à disposição, mas que a gente traz muito mais problemas para a gente discutir juntas. Eu acho que é uma tarefa muito árdua, mas eu sou uma mulher de muita esperança. Eu sou uma mulher de olhar, eu sou uma mulher que vem de tradição e que, na minha tradição, quem criou o universo foi uma outra mulher. E, se nós somos capazes disso tudo, acho que nós também somos capazes de continuar revolucionando o mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Célia. Antes de passar a palavra para a Simone, nesse processo de preparação do 8 de março, meu marido chegou e falou assim, tem um erro aí na campanha do 8 de março. Qual é? Porque vocês estão colocando que é Dia Internacional das Mulheres e não é Dia Internacional das Mulheres, é Dia Internacional da Mulher. Eu falei, não, José Prata, meu marido, é Dia Internacional das Mulheres, porque a mulher, nós somos muitas, nós somos a mulher branca, nós temos a mulher negra, nós temos a mulher LGBT, nós temos a mulher indígena, nós somos muitas. Mas a Célia sempre nos chama a atenção da especificidade da mulher negra, porque se as mulheres sofrem, as mulheres negras sofrem muito mais. Eu quero dizer para você, Célia, e para todas as mulheres negras, que essa comissão abraça a luta das mulheres negras, porque não é uma luta, é um problema que nós temos da mulher negra, mas a solução não passa apenas pela organização das mulheres negras, passa também, mas nós temos que ser solidárias e participar dessa luta contra a opressão de gênero e contra a opressão racial, porque as mulheres negras sofrem as duas opressões. Então, nós estamos aí comprometidas com essa luta também. E aí, se me permite fazer só um complemento, eu acho que a morte de Marielle, ela vem reforçar o que eu disse. Marielle é uma mulher negra, favelada, lésbica, mãe e poderosa. O problema é que, e uma coisa que eu falei, que eu sempre falo, morrem milhares de Marielles todos os dias nesse estado racista, de racismo religioso. Para vocês terem uma ideia, todas as invasões de terreiros que tiveram no Brasil ano passado foram em casa de mulheres, porque o fascista, ele não teme, ele não esconde o rosto quando é para humilhar e para oprimir essa mulher. Então, eu acho que é mais uma tarefa a morte que vá a comunidade, igual falo a questão de ter uma audiência em praça pública, na periferia, sabe? Nós, mulheres de favelas, vilas e comunidades, a gente precisa de ter essa acessibilidade, não são muitas que têm a condição de vir e buscar isso. Eu fiquei maravilhada com todo o trabalho feito por nós lá na Praça 7. Eu só senti a necessidade, um pouco, a preocupação de falar em questão do que eu tenho percebido até nesse meio de respeitar um pouco o tempo mesmo de fala de cada uma, sabe? Eu fui com o grupo das defensoras populares, até tive a dificuldade do coletivo mesmo, lá do São Mateus, descer, até por essa resistência que as meninas têm, e, enquanto o grupo das defensoras populares, foi estipulado um prazo para todas, para ser todas falando, todos os coletivos, todas as associações, todo mundo se manifestar. Então, o que eu tenho percebido muito nesses espaços é assim, que, enquanto somos chamadas de companheiras, e foi definido um tempo limite para a fala que isso seja respeitado. Eu vi a Daniela pedindo e não sendo respeitada no tempo de fala. Eu creio que a vaidade que a Jeanette falou, ela tem que ser quebrada. Não é microfone que traz visibilidade. Visibilidade traz trabalho. se a pessoa quer essa visibilidade, ela tem que trabalhar muito e não pegar o microfone e invadir o espaço da outra. Infelizmente, nesse meio há ainda essa vaidade e nós, enquanto mulheres, temos que estar quebrando isso, porque a nossa luta já é muito pesada e, se houver essa batalha entre nós, mulheres, a nossa luta vai ser muito, muito mais da água. outra questão que eu penso assim, que é uma proposta que a gente poderia colocar que seja, inicialmente, um dia em cada mês para a gente poder estar fazendo essa mobilização de um ato unificado todo mês e não só em algumas datas. Sim, sim, e até mesmo eu penso assim, não, não vai ser aquele enorme lá, mas eu acho que pode estar fazendo e até levantando na questão da proposta da comissão permanente, como luta e isso, sabe? Eu vim, eu vim numa, numa, a primeira plenária que eu vim foi um dia que ficou eu e a Dani na plenária e eu falei, gente, cadê? Porque eu imaginava, assim, eu vou vir, vai ser votada a comissão permanente, vai estar lotada todo mundo com faça, essa, eu acho que eu vivo meio na, um pouco, utopia, eu acho que seria assim e ainda falei com a Dani, falei assim, Dani, cadê? Porque eu achei que isso aqui ia estar cheio. Então, assim, eu penso que a gente pode estar fazendo ou que seja nas comunidades, não sei, é uma proposta que eu pensei. E, finalizando, assim, além de agradecer muito a Marília, agradecer a Dirlene e a Hermelinda, que estão fazendo um trabalho muito bacana e acreditaram lá na comunidade, junto com a Rede Feminista, com o Consórcio Mulheres de Gerais, com o Jubileu e, assim, está muito bacana. O pessoal da imprensa aqui da Assembleia, sabe, que foi com muito carinho e muita atenção mesmo, assim, deu oportunidade, foi buscando as mulheres, as mulheres na praça e tudo para poder estar falando. e a Dani e a Bárbara, as meninas, assim, que tiveram um carinho mesmo e uma atenção muito grande, porque não é fácil sair da periferia e vim para um espaço e eu fico emocionada sempre, porque é uma luta, assim, de anos, enquanto já fui vítima de violência, e para poder conseguir conscientizar as mulheres que estão nessa situação não é fácil. Então, assim, é agradecer mesmo e falar que estou pronta para o que der e vier e sempre. É isso. Obrigada. Eu fui numa reunião ontem à noite em São José da Lapa. Todo lugar está assim, faz as reuniões gerais e depois, assim, vamos fazer uma reunião de mulheres? Nós vamos ter que fazer um curso de defensoras públicas e de militantes para a gente conseguir reproduzir a organização das mulheres em todos os lugares. E é isso, não é? Marinete? Fui olhar se ainda é bom dia. Ainda é bom dia. É bom dia a todas e os homens sintam-se também contemplados com o nosso bom dia. Eu quero dizer da minha alegria, Marília, de poder ter participado daquele momento. Como vocês viram na apresentação, eu não represento movimento nenhum. Eu sou uma voluntária, uma feminista, psicóloga, que, onde tem grupos que trabalham com mulheres, defendem mulheres, eu quero estar dentro. Então, foi uma alegria muito grande estar lá. Eu fiquei numa posição bem estratégica, gostei muito, que a Dani sugeriu que eu ficasse lá com o pessoal que fosse tirando as fotos, foi muito bom, porque eu pude estar vendo de fora as coisas que estavam acontecendo, que estavam acontecendo ali dentro. Então, muitas pessoas, muitas mulheres falavam da alegria. E uma coisa interessante é que, assim, a gente pensa, eu estou falando só para quem já sabe, mas, assim, a pessoa, eu vi isso claramente, as pessoas estavam passando, as mulheres, e os homens também, ou alguns homens conversaram comigo, estavam passando, e alguma coisa que falava, que toca, a gente percebe que estava conversando, assim, dava uma parada, porque a palavra falou, porque aquela informação, e foram repassadas muitas informações importantes, isso foi muito bom, muita coisa que muita gente não sabia. Então, assim, foi um momento de muita alegria e de muitos desafios. eu entendo vocês que são liderança em movimentos, vocês têm cada vez mais bem claro para vocês os desafios, a sua fala, e agora eu quero dizer o seguinte, como a gente viu, é importante isso, nós estamos lá, nós estivemos lá, isso mostra que a gente pode estar em qualquer lugar, isso mostra, como foi falado aqui, quando a gente levanta uma bandeira, que é a bandeira das mulheres, a gente pode estar em qualquer lugar e a gente pode fazer diferença em qualquer lugar, a gente pode levar para aquela mulher negra que está lá, que não pôde passar na Praça Sete, mas que a gente vai no bairro dela, a gente vai onde ela está, pode mostrar para ela que existe uma possibilidade, existe gente que está pensando junto. Então, para mim, isso aí é tudo. E, como, só compartilhando uma experiência que eu tive lá, pessoas vieram falar de suas dores, vocês imaginam, pessoas pararam para falar de suas dores, choraram, lá, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Marinette, se você colocasse um banquinho na Praça Sete e dissesse assim, eu estou atendendo, formava uma fila. Estou pensando seriamente na situação, não é, Dani? Escuta pública. Pois é, menina, pois é. Então, assim, foi um momento muito importante, vocês podem imaginar, assim, momento em que as mulheres, se alguém parou, se viu representada para falar, para colocar a sua dor, é porque ela se sentiu à vontade, naquele momento estava propiciando isso. Marília, Dani, toda a equipe, eu falo Dani porque, assim, da equipe, meninas, pessoas da equipe, é a pessoa que eu estou mais próxima, não é? E eu quero agradecer a vocês, de toda a equipe que trabalha com Marília, de todo o empenho, cedo estavam lá super atentas, e agradecer a todo o movimento aqui representado pela luta nossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Maria das Dores, do Aconchego. Bom dia a todas nós, não é? E a todos, não é? Primeiro, Marília, nós nos reunimos no dia 19, onde o grupo, na sua totalidade, ficou muito sensibilizado com a sua coragem, com a sua determinação, e, principalmente, a criatividade, e até a resistência física, por que não dizer que, 18 horas, Marília ainda estava com o mesmo vigor, com a mesma energia, que 9 horas da manhã. Então, isso, assim, é a vida do compromisso. É o compromisso incorporado na pessoa humana. Então, assim, eu estou trazendo aqui o recado de um grupo que se simpilizou, tinha gente lá de Justinópolis, de outros lugares, e que fez essa observação juntamente comigo, que também fui testemunha ocular daquilo ali. E, depois, o ato em si, eu vejo que criou um círculo de empoderamento das mulheres, e, mais do que um círculo, é um fortalecimento dos coletivos diversos. E, no momento que aqueles coletivos se fortaleciam, extrapolavam em outras pessoas, fazia corpo em outras pessoas. Quando a Marília teve a sabedoria de abrir o microfone para aquelas senhoras, duas ou três, que colocaram suas dores, aquilo ali foi o máximo. Aquilo ali foi santidade da mulher. Foi o seu lado mais bonito, tanto quanto a luta. o seu jeito de lutar. Então, assim, eu até abro aqui para uma sugestão. Eu já tinha falado que, por exemplo, no Dia das Mães, por exemplo, a gente vê Praça de Maio, lá em Buenos Aires, a gente vê tantos outros lugares que as mulheres têm a oportunidade de falar das suas dores. Elas no 8 de março, que luz bonita, apesar da dor, de falar do que tinha acontecido, do que estava acontecendo com seus filhos mortos, com seus filhos presos. e nós estamos ali carregando a bandeira dos diversos tipos de violência. A violência contra a mulher se estende a tudo e a todos e a qualquer modo que está acontecendo, não é? Porque ela nos aflige, ela nos aflige a todo momento. Então, assim, talvez, de repente, a primeira ideia é que esse grupo que a gente está aqui agora, integrado, que a gente poderia chamar, como vamos dizer assim, o grupo unificado permanente, permanente, que eu acho que isso foi ideia, desde as fortes reuniões, seis ou sete ou oito reuniões, que a gente pensou nisso também. E esse grupo, além de aproveitar essa proposta muito feliz da Bebela, de estender o interior aos rincões de Minas Gerais, vamos assim dizer, pode ser através das micro-regiões, esse trabalho, mas que também, agora, no Dia das Mães, aquelas mães e tantas outras, eu vi que você teve o cuidado de pedir assessoria para registrar a dor delas, a solicitação delas, que fosse feito algo para que elas pudessem também trazer a sua prática, a sua vivência de dor, a sua realidade, até porque, hoje é delas, mas amanhã pode ser de qualquer um de nós. E está estendida isso, só que muitos no oculto, mas está estendida essa dor delas. Então, no oito de maio, isso seria uma homenagem não só a elas, mas também à mãe da Marielle Franco. É uma forma que a gente teria de estender, porque a gente sabe perfeitamente, seja como filha, seja como mãe, o que é uma dor daquelas mulheres que se posicionaram ali. Eu achei muito legal, o caminhão ficou muito bonito, aquela roupa roxa que está ali, muito gostosa, deu um tchan muito legal na praça. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente conseguir possibilitar, talvez, reuniões mensais desse grupo permanente, para poder ir, não só avaliando, mas traçando novas metas de acordo com todas as demandas que vão surgindo para as mulheres que estão tendo seus direitos negados a cada dia. muitas poderão ir para a Passa 7 e puderam dar seu grito de dor, mas muitas não têm essa oportunidade ainda. Então, outra coisa importantíssima, aquele grupo, parece que foi do Fica Vivo, dos meninos apresentando funk, aquilo ali, para mim, trouxe uma mensagem tão forte de ajudar a combater a violência em seus diversos aspectos, principalmente no que aflige a juventude, então eu achei muito interessante e que seja multiplicado em todas as periferias que puder, não sei como, esse grupo poder ser fortalecido. Então, as duas propostas básicas que eu gostaria de deixar, movida, inclusive, pela atitude dos bordados, que eu achei muito sensível, de sensibilidade extraordinária. Quando descia aquele caminhão e o pessoal para chegar na Praça 7, para o ato unificado, eu via no olhar da Leda aquele olhar de esperança estendido a cada mulher que passava ali dançando e brincando. Eu estava bem perto dela, talvez ela não tenha percebido, mas aquilo mexeu comigo, sabe? Então, mexeu comigo de uma forma que eu estou aqui para dizer para todas nós que o grupo precisa continuar, que Deus dê a você muita garra, porque é a liderança, todas estamos juntos, mas foi sua liderança que moveu, não é? Então, porque a dor da outra é a nossa dor. Enquanto tiver uma mãe da Marielle Franco caída, nós todas estamos no chão. Então, é preciso que a gente comece a encontrar formas de nos reerguermos, de nos reerguermos. Então, assim, eu faço minhas, as palavras de todos que me precederam, sem exceção, e deixo aqui um abraço fraterno, de parabéns para a equipe. E, em nome de... Para cada uma, fica o abraço para a Dani, que estava ali, para lá, para cá, para lá, para cá, durante todas as reuniões, mobilizando, mandando zap, não sei o quê, recebendo zap uma hora da manhã, tererê, 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 numa coisa muito interessante. Então, todas se sintam abraçadas por esse trabalho que foi prestado em cada reunião e durante o dia inteiro, ali na Praça Sete. Então, foi muito forte. E o aprendizado que ficou para mim foi o gesto de humildade da Marília na segunda ou terceira reunião, ali do lado de lá, assembleia integra. Então, eu aprendi ainda mais que um grande líder, ele tem que ter o cuidado de se recuar para deixar as forças fortalecer o movimento. Parabéns a todas nós e que o grupo continue cada dia mais forte. Obrigada, das dores. A última é Clara, do sentido do nascer, porque foi a última a chegar, viu, Clara? Desculpa, gente, pelo atraso. É muito bonito e eu me sinto muito honrada de falar depois de todas essas mulheres incríveis aqui. É uma honra muito grande falar sobre as mulheres e falar muito sobre as mães também, no sentido de nascer, trabalho bastante a questão do parto e evitar a violência contra a mulher nesse sentido da saúde. O ato foi um sucesso, foi maravilhoso. À medida que eu me aproximando do ato, nas esquinas de cima eu já conseguia enxergar numa esquina tinha algumas pessoas bordando, na outra tinha uma panfletagem sobre violência, o que fazer. E isso foi muito bonito, porque no 8 de março continuava sendo um dia normal para todas as outras pessoas que passavam por ali. Então, foi uma ocupação geral, ampla e muito bonita em torno daquela reunião de mulheres. E foi muito bonito, porque representou uma pluralidade muito bacana. As lutas são plurais e os saberes políticos são plurais também. Enquanto as meninas estão lá bordando, elas estão fazendo política, elas estão bordando política. E, às vezes, é muito difícil para essa juventude que conheceu o feminismo no Facebook, que entrou nessa facilidade que as mídias sociais trazem para a gente entender que esse ativismo é bonito, que a força... Nós somos fortes. Esses dias, eu fui numa mostra de cinema feminista, a Dani até falou lá, e aconteceu uma coisa muito absurda, que foi uma amiga, ela é mãe, ela tem três filhos, e ela estava desligando o WhatsApp. Antes de desligar, ela deu uma conferidinha para ver se não tinha nenhuma mensagem dos meninos. E, na hora que ela estava conferindo, a luz já acabada de baixar, um homem do lado dela virou e falou que o mulher abaixa isso. A gente conversou, deu uma discussão, e ele falou bem alto que o mulher cala a boca. E era uma mostra de cinema feminista, e nenhuma das pessoas presentes teve coragem de parar e virar para trás. Eu falei alto, a Poli Damaral estava, a Poli também ficou chocada. Uma única pessoa na plateia inteira parou e mandou esse homem calar a boca. Eu, a minha amiga. Mas é muito importante esse tipo de ato acontecer na rua, por quê? Para essa geração, para as pessoas que estão ali, o feminismo ainda é bonito, ele ainda é muito plástico, e a beleza das mulheres não é só a beleza. A nossa beleza é uma beleza plural. Bonita é a mulher que luta, e a gente tem que colocar isso. E estar ali, no meio da Praça Sete, foi muito incrível para todas as pessoas que não conheciam esse movimento político de mulheres, que passaram, para quem queria ter uma voz, foi uma coisa muito maravilhosa. a gente ganha muito flor no 8 de março, e eu acho isso muito estranho, que a gente morre queimada na fábrica, a gente morre pelos nossos amores, a gente sofre violência obstétrica no parto, uma em cada quatro mulheres, que é um nível altíssimo, e aí, chega o 8 de março, a gente recebe flor, o que não faz o menor sentido. Então, recuperar essa luta feminina no meio da Praça Sete, que é um lugar incrível, foi muito, muito, muito importante para falar sobre essa beleza da luta feminina. E, no parto, a gente fala uma coisa que é muito importante. Em vez de a gente falar o tanto que o parto dói, o tanto que ele é sofrido, o tanto que ele é difícil, a gente tem que falar o contrário, que nós, mulheres, que somos fortes, que, na nossa sociedade, a gente só fala da dor, do parto. Não. Olha, a gente é forte, eu pari, eu sou forte. Eu tive que passar por uma cesariana, eu sou forte. Então, eu acho que esse ato de dar à luz, de criar o novo, é uma coisa muito feminina, muito nossa, e que isso ficou muito óbvio. Não era uma política de homens feitas para homens, que é o que a gente tem que lidar ultimamente, e o que é muito triste. E essa política feita por homens brancos, a gente sofre muito por causa disso. inclusive, eu falei na audiência, eu queria convidar todo mundo para se unir nesse enfrentamento. Nós temos homens brancos boicotando, deixando Sofia Felge, uma maior maternidade do Estado, do Brasil, secar por falta de recursos, por falta de cuidado. E eu queria pedir a todas as mulheres aqui presentes para que a gente participe mais dessa luta, porque são homens que estão trabalhando com isso. Tem um movimento que está tentando se reunir, mas, se nós mulheres não cuidarmos da nossa maternidade, não vão ser eles que vão conseguir. Então, nesse centro político, nesse grande dia, fechando, eu queria que a gente pudesse cuidar da nossa maternidade também, da prevenção da nossa violência, da prevenção do racismo, porque as mulheres negras são as que sofrem mais violência obstétrica, infelizmente, e que a gente possa manter esse modelo que está sendo boicotado, tanto no Sofia Feldman, quanto na demora para a abertura do centro de parto normal Leolina Leonor. E que a gente consiga, finalizando, já que... Desculpa, foi ótimo. E que a gente consiga continuar nesse clima bom, nessa integração maravilhosa, nesse mosaico de mulheres muito fortes, muito incríveis e que trabalham de maneira maravilhosa pela sociedade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Marília. Foi muito, muito, muito importante para todas nós estarmos juntas. Obrigada, Clara. A Comissão de Mulheres está à disposição dessa luta e do Sofia. Já fizemos debate aqui na Assembleia. Nós colocamos emenda parlamentar, inclusive, de recursos na Prefeitura para repasse para o Sofia Feldman. E a gente abraça essa luta também. Sim, está sendo maravilhoso o apoio que vocês têm dado. Eu quero convidar todas as mulheres que são uma liderança política, que trabalham com enfrentamento. Vamos todas participar disso. porque o Sofia é nosso. Obrigada. Gente, eu me esqueci. Mil perdões. A Luana, ela não estava aqui no meu script, eu estava com o papel solto. Desculpa, mas te dou a palavra, por favor. Bom dia a todas. Meu nome é Luana, eu represento a Coordenação Especial de Políticas de Diversidade Sexual. E mais que parabenizar a todas e a deputada Marília, eu venho aqui agradecer por fazer parte pelo segundo ano dessa comissão e agradecer principalmente pela amplitude de diversidade das representações aqui presentes, que é só assim que nós iremos construir uma sociedade em que a mulher será respeitada. Trago aqui principalmente o discurso da mulher lésbica, da mulher bissexual, da mulher transexual, que ela não teve uma representação ativa na Praça 7, mas que foi possível, com a representação de todas aqui, estarmos lá naquele dia que foi maravilhoso. Eu deixo aqui também um elogio pelo microfone aberto que ocorreu lá na Praça 7, que isso possibilitou que cada um pudesse se espessar e levar cada vez mais a sua luta, a sua bandeira, e deixo também uma solicitação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, que essa comissão continue, por mais que ela não seja permanente até o presente momento, mas que ela possa continuar com reuniões mensais para que nós possamos trazer novamente nossas lutas, as nossas datas de lutas, por exemplo, no dia 27, no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia e à Transfobia, para que nós possamos, mês após mês, construirmos essas agendas conjuntas para que haja o maior possível a maior quantidade possível de representatividades. Agradeço a oportunidade e seguimos aí na luta. Obrigada. Muito obrigada. A Evinha está pedindo para falar pelo Conem, só antes o seguinte, só um minuto, Bebela. Eu vou tentar, primeiro o seguinte, a reunião para discutir mulheres e as eleições de 2018, pela legislação, nós podemos fazer até 7 de julho. Então, nós vamos colocar até junho. Então, depois, a gente pode ir virtualmente combinando quem pode participar do debate, como é que a gente poderia formatar, ou até mesmo chamar uma reunião específica para a organização desse debate e fazer um grande evento de reunião de mulheres para discutir a participação das mulheres no processo eleitoral. Ok? Eu acho que a gente pode focar, inclusive, nessa ação. Não dá para eu assumir aqui um compromisso de fazer reuniões mensais. Por quê? Porque aqui é a comissão institucional da Assembleia. Mas eu queria me colocar à disposição ou para ir nas reuniões dos coletivos, naqueles que vocês acharem convenientes, e vocês também podem propor ou audiência pública ou reuniões que a gente pode chamar virtualmente, nós estamos à disposição. por vocês todas participarem do grupo, vocês podem propor. Eu não dou conta de assumir um compromisso mensal de reuniões. Ok, pessoal? Eva? Boa tarde, companheiras. Boa tarde a todas e todos também. Pelo CONEM, não é? É, pela CONEM, apesar que a nossa fundadora, uma das fundadoras da CONEM está aqui, a nossa macota Celinha. Só para dizer que o quanto me emocionou aquele dia, ver aquele lugar, dava vontade, eu sinto muito, não dava vontade de terminar aquilo ali, não, estava bom demais. Ver aquilo na praça, junto com as pessoas e as mulheres, vendo e podendo falar, foi algo surreal. Foi assim, o clima estava bom. Para mim, que é uma pessoa ligada à espiritualidade, à Umbanda, eu estava todo muito bem harmonizado nessa questão, ser uma mulher do santo em que as orixás, as mulheres, têm empoderamento. Está aqui a minha representante, minha direção, uma cota Celinha nessa questão. E foi uma honra ver ela nos representando enquanto CONEM, enquanto religiosa, porque só nós sabemos o quanto que nós somos atacadas todos os dias. E muito obrigada, viu, deputada Marília, e falando também dessa questão, todo esse sofrimento que a gente passa, não só pelo racismo, pelo fato de ser mãe, e quanto que vai abrindo abas para a gente, desfazendo discussões enormes na questão feminina. E eu venho, assim, mais uma vez, aproveitando a questão que somos aqui, mães, mulheres e defensoras, pedi um olhar para a questão do genocídio da juventude negra, ou deputada. Eu estava até pensando, falei assim, será que a gente não faz um fórum? Será que a gente não faz um projeto de discussão aqui na Assembleia? Porque está ficando uma coisa muito agressiva para nós. Como que a polícia está tratando? Eu tive meu sobrinho e virou para mim e falou assim, meu sobrinho tem 13 anos, é um bobão da escola. Ele falou assim, tia, a polícia parou o carro de minha frente, ficou me olhando assim, e minha irmã não dá os documentos para ele. Chamei a atenção da minha irmã. Então, assim, quer dizer, está ficando uma coisa muito difícil, sabe? Nós vivemos um momento na praça, no ato da Marielle, que a polícia passou e ficou jogando bomba, circulando a Praça 7, jogando bomba. Foi uma coisa, assim, difícil na hora que ia acontecer. Sabe? Então, assim, e diz que está acontecendo toda semana, está acontecendo toda semana, e foi justamente na hora que a gente gritava pelo fim do nosso, do assassinato, dos nossos jovens. Então, acho que seria muito importante a Assembleia discutir isso de uma forma mais aberta, ser um fórum técnico, a gente encontrar um caminho e colocar o dedo na ferida, que é um Estado racista. Então, aproveitando essa mesa das mulheres, e eu faço esse pedido aqui à deputada, que isso foi proposital, isso que aconteceu lá na Praça 7. Não tenho a menor dúvida, foi porque a gente estava lá. Foi cinco carros, ficaram rodeando aquele carro diferente da polícia, Bopper, e ficou rodeando, jogou bomba de gás, bomba de gás. Aí a juventude, claro, sentou lá, Afonso Pena, fechou, a gente teve que fazer ainda os minutos para tirar o pessoal de lá, para convencer, a polícia nos cercou e começou, foi todo um diálogo, a gente recuou, mas não precisava se não tivesse feito isso. Então, quer dizer, a gente sabe com o que a gente está lidando. Então, é uma alerta e muito obrigada por aquele dia, foi fantástico, eu acho que mostrou que a Assembleia pode fazer muito mais, que está vivível diante do povo, que às vezes parece que a Assembleia mora num lugar surreal, num palácio, que a gente não pode. Levou ela para junto do povo e mostrou que essa casa é do povo. E nós, povo negro, com seus atabacas, com seu canto, vai entrar nessa Assembleia, sim. Aqui é um espaço nosso, não adianta nos seguirem aqui dentro, eu sou uma funcionária aqui, mas não adianta eu seguir, porque essa casa vai estar aberta, ela é isso agora. Muito obrigada. Se estiver aberta, a gente empurra, não é? Exatamente, a gente pede isso e vai indo, porque a gente tem a Marília aqui por nós. Muito obrigada, Marília. Obrigada, Evinha. Febela? Mas olha o microfone aí. Então, gente, na minha fala inicial, ao cumprimentar o sucesso que se deveu em primeiro lugar à Marília, eu queria realçar também o cumprimento aos seus funcionários, aos funcionários do gabinete, principalmente na pessoa de Dani. Essa Dani é fora do normal. Eu sinto, Daniel, como suas mãos e um pedaço da sua alma, Marília. Sua mãe. Mãe adotiva. Que ótimo. E outro realce, dois registros, um é esse, da Dani. Bebela, antes de você passar para o outro registro, a gente podia dar uma salva de palmas para as mulheres do gabinete. O outro registro é a minha admiração pelas mulheres das linhas do horizonte, que fazem da agulha e do bordado, da linha, a sua arma de luta. Um espetáculo, viu? Um espetáculo. E uma outra proposta, naquela minha proposta inicial de ampliação para os territórios de Minas e tal, para as áreas indígenas, que foi lembrado por Leda, e para as áreas quilombolas, que a gente levasse também essa discussão do empoderamento da mulher. Ok, Bebela. A última, hein, gente? Não vou abrir mais, não. Vocês estão falando demais. Vamos lá, Leda. Nós ainda temos que ouvir a música da Santuza. Eu queria agradecer as palavras lindas que todo mundo aqui falou de nós. E eu esqueci de fazer uma proposta que eu vim para fazer, que é tirar o romantismo do Dia das Mães. No Dia das Mães, fazer uma ação política. Nós vamos bordar na Praça Sete no Dia das Mães. Todo mundo convidado. e, como aqui tem representantes de todos os movimentos, eu acho que a gente podia fazer um trato, digamos assim, de quando um movimento propuser uma ação, a gente repercutir aquilo e colaborar com aquele movimento. No Dia das Mães, nós vamos fazer alguma coisa e aí a gente vai avisar no coletivo, conto com todo mundo lá. a Marília já fez muitos contos. Vou lá abordar um cadinho. Em várias situações. Então, está feito o convite. Legal. Dia das Mães, então, teremos praça. Gente, nós vamos encerrar. Eu queria apenas dizer umas palavrinhas curtas. nessa experiência. Eu sempre disse que eu estou me tornando a cada dia feminista. Eu estou aprendendo a ser. Não basta a mulher estar na política ou estar no sindicato ou estar na associação. Nós temos que ter um olhar e um jeito de fazer política que seja diferente dos padrões masculinos que aqui estão. Com isso, a gente constrói novos paradigmas. Eu quero dizer que conviver com vocês tem me permitido aprender a fazer diferente. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, não só agora, no 8 de março, mas em todos esses anos que eu estive aqui na Assembleia preparando o 8 de março. A gente fez cada 8 de março um jeito diferente e eu aprendi muito a fazer a diferença aqui na Assembleia com vocês. Então, agradeço a participação nesse 8 de março, nas lutas que certamente nós estaremos juntas e nós vamos ficar assim com esse combinado. Quem tiver proposta de movimento, nos convoque, nós estaremos lá. E quando a gente for fazer uma atividade aqui ou propor uma atividade conjunto que envolver o coletivo, a gente se articula virtualmente, se for o caso, a gente faz uma reunião presencial como essa para preparar esse debate mais político do processo eleitoral para a gente fazer de forma conjunta. Está bem? Muito obrigada. E nós vamos encerrar, primeiro, cumprida a finalidade da reunião com a formalidade, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e vamos terminar ouvindo a música, que eu não sei como é que está a qualidade do pendrive, da Santuza. Vamos ouvir. Muito obrigada, gente. Podia colocar aí? Desafio aceito, bora pesquisar, O que o amor não é E o que o amor será É nessa roda de samba Que vamos prosear O que o amor não é E o que o amor será Desafio aceito, Desafio aceito Bora pesquisar O que o amor não é E o que o amor será É nessa roda de samba Que vamos prosear O que o amor não é E o que o amor será Amor não é posse Não é submissão Mas é dar e receber Na medida certa do coração Amor não é sofrer Não é bater nem machucar A violência está no outro lugar Amor não rima com dor Sim, com liberdade Amor não rima com dor O que o amor não é O que o amor não é O que o amor não é E o que o amor será Amor não é posse Não é submissão Mas é dar e receber Mas é dar e receber Na medida certa do coração Amor não é sofrer Não é bater nem machucar A violência está no outro lugar Amor não rima com dor Sim, com liberdade Respeito E admiração